Então agora vamos efetivamente fazer o nosso primeiro exemplo de orientação a objetos com TypeScript. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar aqui um arquivo para ficar o nosso exemplo. Então aqui eu vou criar um arquivo novo, para ficar separadinho. E vou chamar esse arquivo de O, já que é o básico mesmo. Ou de colocar aqui O Basic, tanto faz ou não. Certo? Então a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar aqui. Não tem como a gente trabalhar com orientação a objetos sem falar de classes. Então como que a gente define uma classe? A classe basicamente, para explicar antes, ela é o conceito que você pode verificar qualquer coisa. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um sistema que vai ter usuários. Então eu posso ter uma classe que representa esses usuários. A gente está desenvolvendo, por exemplo, um sistema que vai ter aparelho celular. Então eu posso ter uma classe que representa esse aparelho celular. E o grande barato de tudo isso, dessa orientação a objetos, de classes, etc. É que a partir de uma classe eu posso ter vários objetos. Ela acha que eu vou mostrar isso na prática como vai funcionar. Então eu vou criar aqui uma classe. Então a gente vai utilizar a palavra reservada class. O nome da classe. É interessante você colocar essa classe com o nome em maiúsculo, a primeira letra em maiúsculo. Utilizando aí o padrão upper-q-mail case. Então eu começo com maiúsculo. Eu chamo essa classe aqui de user. É algo bem comum. Então o nome da classe. Aí se fosse um composto, por exemplo, user, settings. Então você colocaria dessa forma. No caso eu vou chamar as penas de user. Inicio o chave. Fecho a chave. E tudo que é referente a nossa classe vai ficar aqui dentro. Então agora eu vou definir as propriedades dessa classe. Ou seja, os atributos dela. Quais são os atributos que um usuário tem? Um usuário, ele pode ter um name. Chamar de name. Deixar em inglês mesmo. Como a gente trabalha com types, que eu já coloco o tipo. Então você é do tipo string. Aqui ele vai dar um erro. Por quê? Observe, é importante a gente ler esses erros. Esse name aqui, essa propriedade não foi inicializada. Ou eu inicializo ela aqui. Deixando aqui um valor de full. Seja de vazio ou qualquer coisa. Isso aqui já funcionaria. Mas não é o que eu quero. Ou eu crio aqui no construtor. Eu vou mostrar duas formas de a gente trabalhar com construtor. Então eu clico aqui em construtor. Já vou explicar também o que é esse construtor. E falo, olha, no construtor dessa classe. Eu vou receber o name. Que vai ser do tipo string. E agora. Eu vou pegar esse name que eu recebi no construtor. E jogar ele nesse nosso atributo. Então como que eu acesso um atributo dentro de qualquer método dessa classe. Faço diz.name. Então quando eu faço diz.name. Eu estou pegando esse name daqui. Vai receber esse name daqui. Lembrando que eu podia chamar esse name aqui de qualquer nome. Chamar de name.p. De parâmetro. Só para exemplificar. Aí aqui eu coloco ele name.p. Só quero mostrar que tanto faz. Ou seja. Este nome daqui. Não tem nada a ver com esse nome daqui. Então eu sei que esse name daqui. É do atributo da classe. Porque eu estou fazendo diz. Perfeito. Nós já temos aqui. Uma classe. Uma classe user. Com um atributo name. E tem um construtor. O construtor. Ele é um método construtor. Ele basicamente acontece. Toda vez que eu crio um objeto dessa classe. Que é o próximo passo que a gente vai fazer aqui. Ele automaticamente é chamado. Então agora como que eu crio um objeto. Dessa classe. Agora que entra o grande e legal da orientação a objetos. Em vez de você simplesmente criar um objeto. Agora a gente tem uma pré-definição de como vai ser esse objeto. Ou seja. Vai ter nome. Vai ter e-mail. Vai ter outras informações. E a partir desse cara aqui. Eu consigo criar vários usuários. Então ela é representação de o que é que um usuário tem no nosso sistema. O que é que um usuário tem. Nome. E-mail, ID e coisas do tipo. Então deixa eu colocar mais algumas coisas relacionadas a esse usuário aqui. Então eu vou ter um e-mail. Que também vai ser do tipo string. Eu posso ter que mais. Deixar aqui um ativo. Deixa eu só. Resolver aqui. Então eu vou ter aqui um ativo. Que vai ser do tipo boolean. Esse cara aqui eu vou deixar com valor de, por exemplo, de true. Mas eu vou deixar falso. Pois o usuário não vai ser ativo. Se eu quiser deixar esse parâmetro como opção. Simplesmente colocaria sim. De forma que ele sempre assumiria o valor de full de false. Todo jeito vai assumir o valor de full de false. Vou receber esses valores também no consultor. Então eu vou receber aqui no caso o e-mail. E eu vou receber o nosso ativo. E eu vou falar aqui o ativo. Vou poder deixar ele opcional. Conforme a gente já viu. Mas eu vou deixar ele com boolean. E vou passar o valor de full de false. Ou seja, os únicos parâmetros são obrigatórios. Passar no método ao consultor dessa class. É o name e o e-mail. Então agora eu vou pegar esses valores. E atribuir aqui no nosso propriedade. Então diz.email. Então pega este e-mail daqui. Então diz.email vai receber este e-mail que eu recebi como parâmetro. Agora eu faço diz.active. Vai receber este ativo aqui. Que por default é falso. Então percebe que eu nem precisaria ter colocado como falso. Porque ficou redundante. Mas é só para deixar a nomenclatura da nossa classe bem correta. Exatamente como a gente espera. Beleza. Então agora vamos criar um usuário. A partir dessa classe básica que a gente tem. Agora eu vou criar um usuário chamado Carlos, por exemplo. Então const Carlos recebe. New. Então sempre que você vai criar um novo objeto. Ou seja, que é um novo objeto a partir de uma classe. Você utiliza o operador new. Então isso que new é bem famoso. Você vai ver bastante. O nome da classe. User. E. Aqui agora eu passo todos os métodos. Ou seja, todos os parâmetros. Que a gente define no construtor. Todos os parâmetros obrigatórios. Dessa forma aqui está errado. Porque eu não passei os parâmetros obrigatórios. Então o que eu preciso passar? Preciso passar o nome do usuário. Preciso passar o e-mail. Que é do tipo stream também. Lembrar que eu tenho que passar exatamente o tipo correto. Toma aqui de Carlos, o e-mail.com. E eu posso passar um boolean. Por default vai assumir o valor falso. Eu vou deixar assim. E beleza. A partir de agora a gente já tem um usuário. Ou seja, eu criei um usuário a partir dessa classe. E agora eu posso criar vários usuários a partir dessa classe. Então por exemplo, agora eu quero criar um usuário 2. Vou chamar aqui de user 2. User 2. Só que esse daqui vai estar ativo. Agora eu quero criar um outro usuário. Um usuário 3. Então perceba que eu posso criar quantos usuários eu quiser. Vou chamar aqui de user 3. User 2. 3. Só para ficar diferente. Esse que eu vou deixar como falso. E eu posso ser aqui um console.log. Só para a gente ver os resultados. Um console.log. Carlos. Console. Log. Esse user 2. E aqui um console.log. No user 3. Perfeito. Então veja. A partir dessa mesma classe. Eu criei 3 objetos. Então nós já temos aqui os objetos. Isso aqui que é o conceito da orientação objetos. Então nós temos agora. Esse objeto. Vou compilar isso daqui. Então eu vou dar um ctrl j. Vou dar um npx. Tsc. Nosso typescript. Ele vai compilar todos os nossos arquivos. Inclui o nosso oobasic. Jogar para dentro de dist. Aqui dentro de dist. E eu vou rodar esse cara aqui. Então download. Dist. Oobasic.js. Então veja. Está aqui os nossos 3 objetos. Exatamente como eu mostrei. Então um objeto de user. A classe user. E está aqui todos os valores. E se eu quiser por exemplo. Cessar aqui apenas o name deste Carlos. Então pega aqui. User. Ponto. Name. Então veja. Eu posso pegar o name. O active. O e-mail. Ou qualquer informação desse usuário. Seja qualquer. Isso aqui eu estou pegando agora. Nós temos o atributo da classe. Que é isso daqui. E aqui agora eu estou pegando. As propriedades desse objeto. Que no caso. É o name. Vamos rodar aqui de novo. Vamos pilar de novo. E está aí. Agora eu peguei apenas. O valor da propriedade. Name. Deste objeto. Então nós temos 3 objetos. Que eu criei a partir dessa classe. Então veja. Aquela representação. Do que que o usuário é no nosso sistema. Que que o usuário tem. Nome. E-mail. Ativo. ID. Qualquer outra informação. Que eu queira desse usuário. Que eu queira armazenar dele. E agora eu crio quantos objetos eu quiser. Então imagine que você tem um sistema. Que vai ter vários usuários. Então você vai ter vários objetos. Para representar. Cada usuário no teu sistema. Então é basicamente isso. E o construtor aqui. Como eu disse. Sempre que você cria. Faz um new. Esse construtor é chamado. Então se eu der aqui. Por exemplo. Console.log. Chama aqui de. Construtor. Chamado. Então toda vez que eu fiz um new. New user. New user. Ele chamou o nosso construtor. E todo o parâmetro que eu passo aqui. E defino como obrigatório. Sempre que eu precisar um new user. Eu preciso passar esse parâmetro. Então basicamente. Um método construtor. Ele é um método. Um método. Depois você vai ver na prática. Ele é basicamente. Uma ação. O que que essa classe faz. Por exemplo. O que que um usuário pode fazer. Ele pode. Enviar e-mail. Pode fazer várias coisas. Então a gente pode fazer métodos. Para fazer as ações. Que esse usuário pode fazer. Dentro do sistema. Então basicamente é isso. Eu comprei isso aqui de novo. E veja. Tá aqui ó. Então chamou uma vez. Chamou duas vezes. E chamou três vezes. Porque todas as vezes. Que a gente fez um new user. Ele automaticamente. Passa pelo nosso método construtor. Por mais que eu não receba. Nenhum parâmetro aqui no construtor. E eu tenho o construtor declarado. Toda vez faz um new. O nome da classe. Ele passa pelo construtor. Então veja. Que ele é chamado toda vez. E cria um novo objeto dessa classe. Então esse aqui é o básico do básico. De orientação a objetos com TypeScript. Continuando aqui o nosso curso de orientação a objetos com TypeScript. Agora eu quero trazer novos exemplos. Ou seja. Novas possibilidades. Tem muita coisa para a gente ver aqui ainda. Então para esse novo exemplo. Aqui dentro de source. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Chamar de o. Base. E nesse exemplo aqui. Que que eu vou fazer. Vou pegar esse mesmo. Classe user que a gente tem aqui. Só que para adiantar. Vamos criar um novo user. Aqui está dando erro. Porque esse user já existe. Pode já estar redeclarado. É importante ler esses erros aqui. User já foi redeclarado. Para resolver isso fácil. Com export. A class. Aqui ele entende que esse cara aqui é desse módulo. Deixe arquivo. Beleza. Então nós temos a nossa class aqui. Básica. Agora. Eu vou criar uma outra class aqui também. Eu vou exportar ela também. Então aqui export. Class. Chamar ela aqui de adres. Que é o endereço. Imagina que esse usuário vai ter. Uma série de endereços. Por ora eu vou trabalhar com um único endereço. Só para a gente entender a nossa dinama. Adres. O que que o endereço tem? Quais são as informações básicas de um endereço? Um endereço que eu nem precisaria exportar ele. Porque por enquanto não tem nenhuma outra class com o mesmo nome de endereço. A próxima vez que estiver já vai dar erro. Deixar assim para ficar mais fácil. Então o que que o endereço tem basicamente? Então eu vou definir as propriedades do endereço. A gente tem a rua. Tem o bairro. Tem o número. Coisa do tipo. Então aqui eu vou simplesmente falar que o endereço vai ter um endereço. Isso vai ser do tipo strength. Beleza. O que mais que o endereço tem? O endereço vai ter um zip code. Eu vou tratar ele também como tipo strength. E vai ter um number. Esse number vai ser opcional. Então o number. Deixar esse number como opcional. Porque às vezes tem em casa que não tem endereço, que não tem número. E hoje eu poderia declarar isso aqui no construtor conforme a gente fez aqui. Olha, o aders recebe o aders. E assim por diante. Exatamente como a gente fez nesse exemplo daqui. Mas agora eu quero mostrar uma forma mais simples de a gente declarar esses atributos dessa classe. Eu posso declarar ele direto no construtor. Então eu passo aqui no nosso construtor. Construtor. E aqui eu já passo a declaração destes caras. Tudo aqui. Aqui ó. Eu deixo dessa forma. Só coloco aqui uma vírgula para separar um do outro. Então veja. Eu já declarei nossa classe aders. E nela eu já declarei todos os seus atributos. Então no caso vai ter o próprio aders, que é o endereço. O cep e o número. Lembrando que o número ele é opcional. Perfeito. Então com isso nós já temos o nosso aders. E qual que é o grande ponto que eu quero mostrar agora? Lembra que eu falei que um usuário ele pode ter um endereço? Não só pode, ele tem um endereço. Então eu posso vir aqui ó. Esse usuário ele vai ter um endereço. Aders. E eu podia falar que esse endereço é um string. Aí eu poderia ter por exemplo. Além de falar que o usuário tem um endereço. Eu podia declarar isso também. Ele vai ter o zip code, o number e etc. Então eu poderia declarar tudo isso aqui. Sendo propriedade desse nosso uso. Mas perceba que esse, o endereço em si. Ele não é um dado do usuário. Ele é um dado do endereço. Então eu posso declarar que esse aders. E falar que ele é do tipo aders. Ou seja. Eu vou receber aqui. Essa propriedade nossa. Esse nosso atributo. Ele só aceita algo que seja do tipo aders. Ou seja. Eu tenho que passar aqui um objeto. Dessa classe para isso daqui. Então eu vou seguir a mesma linha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou receber aqui no construtor também. Lembra que eu podia ter declarado o construtor de user. Dessa mesma forma aqui. Então o que eu vou falar aqui no construtor. Vamos pegar. Receber um aders. Para ter um nome bem coerente. Ele é do tipo aders. E agora eu pego o nosso aders. O aders. Recebe este endereço daqui. Perfeito. Então agora. Deixa eu jogar esse class aqui lá para cima. Para fazer o passo. E agora eu vou criar um novo objeto desse usuário. Então aqui. Construtor. Chamar de user 1. Recebe new user. Aqui eu vou passar as informações desse user. Então user 01. E-mail vai ser user 01. Arroba email. E eu preciso passar aqui um aders. Então para me passar esse aders. Eu tenho que criar um novo objeto dele. Se eu tentar simplesmente passar um string aqui. Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque. Esse terceiro parâmetro. Ele é do tipo. Aders. Então eu preciso passar um novo endereço. Eu poderia passar esse aders aqui. Para criar um novo objeto de endereço. Um new aders. Diretamente aqui. Mas fica feio. Essa leitura fica ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para armazenar isso daqui. Const aders 1. Recebe new aders. E aqui eu passo todas as informações. Que eu preciso passar no construtor do endereço. O que eu preciso passar? Veja que o próprio TypeScript me ajuda aqui. Então o primeiro argumento. É. Primeiro parâmetro que a gente passa aqui. É o próprio aders. Vamos chamar de. O x. O segundo. É o zip code. Que é um string também. Então eu posso passar aqui um. E cinco. Depois a gente pode. A gente pode cuidar da questão de validação. E etc. Ponto. E dois. Pronto. Passei um. Um CEP aqui qualquer. Deixa assim. Um tracinho. Perfeito. E eu posso passar um número. Ok. Ele é do tipo inteiro. Tem um tipo number. Mas. Opcional. Então pronto. Nós temos aqui um novo objeto. Um objeto de endereço. E eu passo esse objeto. No construtor do nosso user. Pronto. Agora que eu vou dar um console. Ponto logo nesse user1. O jota. Vou compilar isso daqui. E aqui eu vou dar o nosso. Basic. E tá aí. Veja. Nós temos o usuário. A propriedade ativa dele. Tá com falsa. O nome dele é user1. O e-mail tá aqui. E o aders. A gente não conseguiu ter acesso. É que agora entra um outro ponto. Que eu vou falar depois. Mas por hora. É questão de visibilidade. Então veja que o nosso aders aqui. Como eu declaro essas propriedades. No construtor. Eu não consigo. Vê elas fora dessa classe. Então por enquanto. Eu vou vir aqui. Eu declaro como public. Não se preocupe com visibilidade ainda. Não tô falando que todas as propriedades. São públicas. Eu consigo acessá-las de qualquer lugar. Deixa eu recompilar isso daqui. Roda de novo. E veja que agora eu tô vendo todas as informações do endereço. Então veja que o nosso aders. Ele é do tipo aders. Que é o nome da classe. Aí o aders tem o endereço. Que é público. O zip code. E o number. Aí se eu quiser ver por exemplo. Qual que é o endereço desse usuário. Então pega o user. O nome da propriedade. Aders. E dentro de aders. O que aquilo tem? Ele tem lá. O próprio aders. O número. Que pode ter ou não ter. E um zip code. Então com isso eu consigo ver. O código postal deste usuário. Lembrando que da mesma forma que eu criei vários. Posso criar vários usuários a partir dessa nossa class user. Eu posso criar também vários endereços. Que é comum a partir desse nosso endereço. Que ela é a representação do endereço no nosso sistema. Então pode ter uma casa 1. Casa 2. Casa 3. Casa 4. E assim por diante. Então. Vou criar aqui um novo usuário. Tomar de user 2. Deixar aqui um nome diferente. Só para diferenciar. User 2. E veja que ele pode morar no mesmo endereço do usuário 1. Então se ele quiser morar no mesmo endereço. Que é o que a gente está fazendo aqui. Então neste caso aqui. Vai simplesmente passar o endereço 1. Você fala. Esse usuário mora no outro endereço. Não tem problema. Vem aqui. Criar um novo endereço. Aqui de address 2. E aqui eu passaria. Rua Y. Cep não sei o que lá. 051. Número 188. Perfeito. Agora eu passo aqui o. E address 2. Para esse cara. E aqui eu estou pegando as informações do endereço do usuário. Nesse exemplo aqui eu vou imprimir todas as informações do usuário. E aqui eu vou imprimir apenas as informações. Ou seja. Vamos divulgar apenas as informações do endereço. O user 2. E aqui eu vou imprimir. Aí. Então eu estou mostrando todas as informações desse usuário. E aqui eu estou mostrando apenas as informações do endereço do usuário 2. Perfeito. Então com isso a gente veja que eu consigo. Ter um tipo específico. Para uma propriedade da nossa classe. Ou seja. Na nossa classe de user. Nós declaramos um atributo. Do tipo. Com o nome. AdWords. E o tipo dele. É um tipo. Dessa classe daqui. Lembrando que poderia ser qualquer classe. Então veja que você tem um universo muito grande. De possibilidades. Depois eu vou falar mais sobre esse caso aqui. Mas eu só queria mostrar que você pode ter tipos personalizados. Não só os tipos primitivos que você tem. Por exemplo. Se ele é string. Number. Boolean. E por aí vai. Então nós temos. Posso declarar por exemplo. Uma classe que vai ter as propriedades dela. Que foi o que a gente fez. Ou seja. Essa classe tem os atributos dela. E eu falo que esse nosso atributo aqui. Ele é exatamente do tipo. Essa classe. Só para a questão visual aqui. Eu vou deixar isso daqui antes. Vai ficar exatamente como está a sequência do nosso método construtor. Agora eu vou trazer um cenário um pouquinho mais complexo. É o seguinte. A gente tem um usuário no sistema. Lembrando que eu estou falando de usuário. Mas podia ser qualquer coisa. Imagina que você está desenvolvendo um sistema aí para. Gestão de motos. Então você podia ter uma classe para representar uma moto no teu sistema. No caso que eu estou falando de usuário. Porque fica mais fácil a gente trabalhar com essas questões de composição. Ou ter vários endereços. E coisas do tipo. E ponto. Então é isso que eu quero mostrar. Imagina assim. A gente tem um usuário. E um usuário ele pode ter um ou vários endereços. Então como que a gente apresentaria isso? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Para ficar bem claro para a gente. Esse novo exemplo. Uma de O. Basic. Free. TS. Beleza? Vou copiar esses dois exemplos aqui. Essas duas classes para adiantar para a gente. Exatamente como está aqui. Porém agora. Eu vou falar que esse cara daqui. Esse address. Não é simplesmente um endereço. Esse usuário agora vai ter um array de endereços. Isso daqui para mim é uma das coisas mais legais do TypeScript. Que é o seguinte. Eu não estou simplesmente. Por exemplo. Quem vem do PHP. Sofre bastante com isso daqui. Eu não estou simplesmente falando que isso daqui é um tipo array. Eu simplesmente falo. Isso aqui é um array. Beleza. Não. Mas eu estou falando. Esse aqui é um tipo array. Mas é um tipo array. Do tipo aders. Então veja. Estou falando que é um array do tipo aders. Eu poderia ter um array que falar. Não. Array do strings. Exatamente como a gente já está acostumado. Mas eu estou falando. Não. É um array do tipo aders. Então veja que eu posso. Exatamente essa definição. Eu prefiro fazer assim. Ficar mais enxuto. Então ele veja que ele vai ter um array. Mas esse array é do tipo aders. Não simplesmente um string. Então se eu tento passar para cá qualquer coisa que não seja, por exemplo, uma string. Ou seja, não seja do tipo aders. Ele vai dar erro. Isso aqui não vai funcionar. Não vai compilar. Inclusive aqui está dando erro. Por quê? Porque aqui eu recebi um único endereço. Então estou recebendo um single endereço no construtor. E estou pegando esse endereço. E jogando para cá. Então o que eu coloquei foi o mesmo que eu ia receber aqui. Um new aders. Isso está errado. Aqui eu não posso passar um new aders. Mas eu tenho que passar um array com endereços. Aí sim funcionaria. Então como que eu pego o endereço que eu recebi aqui. E jogo ele aqui. Então agora como esse cara é um array. Eu faço um aders. Ponto. Push. E coloco o endereço deste usuário. Apenas isso. Aí aqui ele está dando um erro que eu estou tentando simplesmente atribuir um valor. O que eu teria que fazer nesse caso aqui? Para conseguir é fazer esse push. Eu tenho que deixar um valor de full. Um array vazio. Ou seja, por default. Ele não tem nenhum aders. E neste momento aqui eu estou colocando um novo endereço para esse usuário. Algo mais comum ainda da gente trabalhar nesse caso aqui. Seria por exemplo. Eu não receber esse endereço no construtor. Não obrigar a informar isso. Eu removo tudo isso aqui. Veja que aqui ele já tem um valor de full. Ou seja, ele não vai ter nenhum endereço. Vinculado a ele. Dessa forma eu não obrigo a passar nenhum valor no construtor. Nada do tipo. Apenas informações básicas do usuário. Que seria o nome. O e-mail. E o ativo. Que é opcional. Beleza? E o que eu poderia fazer? Eu crio um novo método aqui. Chamado por exemplo. Um nome bem coerente. O que ele faz? O que esse método vai fazer? Eu vou criar um usuário. Um objeto do usuário. E eu vou adicionar um endereço para esse usuário. Como que a gente adiciona um endereço para o usuário? Então eu crio um e-mail. Um e-mail. Não, desculpa. Crio um método. Que adiciona um endereço para o usuário. Um ou mais. Então eu vou chamar esse método de add. Por exemplo. Aders. Que vai adicionar um endereço. Com um nome bem coerente com o que faz. Vou colocar o nome correto aqui. Add readers. Aqui eu vou falar exatamente o que eu vou receber. Eu poderia receber, por exemplo. As informações básicas do endereço. Seria essas informações aqui. Aí dentro desse método eu faria um new endereço. Ou simplesmente eu posso falar que eu quero receber um endereço. Lembrando que o nome desse parâmetro que tanto faz. Podia se chamar de abacaxi dourado. Mas é interessante a gente colocar nomes coerentes. E eu vou falar que esse parâmetro que eu vou receber. Ele é do tipo aders. Aqui eu especifico o retorno. O parâmetro é do tipo void. Ou seja, não vou retornar nada. E não vou retornar mesmo. E no final, então. Agora eu pego o nosso diz. Então diz. Quando eu faço o diz, eu estou fazendo referência a qualquer coisa dentro dessa própria class. Podia ser um outro método. Poderia ser um próprio atributo. No meu caso, eu vou pegar o aders. Então eu estou pegando o nosso aders aqui. Quando eu fiz o diz aders, eu estou pegando o próprio método. Então eu estou usando o self dele mesmo. Vou fazer um push. Para adicionar neste método. Ou seja, adicionar no nosso aders. Esse novo endereço que eu recebi aqui. Maté de new aders. Perfeito. Então eu estou adicionando o novo endereço. A este usuário. Aí eu quero ter um método que retorna, por exemplo, todos os endereços desse usuário. Ou seja, retornar os valores desse atributo aqui. Algo bem comum. Então eu faço aqui. Get. Normalmente, é uma prática bem comum. Você tem um método set para atribuir um valor. E um método get para recuperar um valor de um atributo. Aí tem alguns pontos que eu vou falar depois sobre essa nomenclatura de nomes, etc. Mas é interessante você ter métodos que descrevem exatamente o que faz. Nesse caso aqui, esse método é bem claro. Então nós temos uma classe user e eu estou adicionando um endereço no usuário. Um ad address. Em vez de set address, o ad address faz mais sentido. Então aqui eu vou ter o nosso get address, que vai recuperar o endereço. Aqui eu especifico o tipo de retorno. Qual que vai ser o retorno? O retorno vai ser um ad address. Se eu fosse o único endereço, colocar aí simplesmente um ad address. Se fosse um string. String. Se eu fosse retornar um void. Mas não vou retornar um void. Porque o void é noto e não retornar nada. Então, nesse caso aqui, eu vou retornar um array do tipo ad address. Aqui está dando erro porque eu não estou retornando nada. Vamos retornar aqui. Então, return. Como que eu recupero o nosso atributo? Então, diz.adress. Vamos ver que quando eu faço diz, ele mostra tudo o que é dessa classe. No caso, vai retornar um endereço. E como o endereço é um array de endereços, já está dando certo aqui. Beleza. Lembrando que esse get aqui, como a gente não trabalhou com questões de visibilidade ainda, ele ficou bem inútil. Porque eu consigo acessar nosso void address diretamente. Vamos trabalhar aqui a nossa dinâmica. Vamos criar um endereço. Vou copiar aqui o exemplo anterior para adiantar para a gente. A gente criou um endereço. Endereço fake aqui. Beleza. Então, eu criei um novo endereço. E agora, vou criar um novo usuário. Vou criar aqui um usuário. Vou pegar o exemplo também anterior. Então, eu criei um usuário. E atribui nesse usuário. Agora, como que eu contribuo o endereço para ele? Passa um user1. Add address, que é o método que a gente acabou de criar. E agora, vamos passar nosso novo endereço. Beleza. Eu vou usar um console.log antes e depois. Então, console.log. User1. E aqui, depois. Então, veja. Antes, ele aqui não vai ter nenhum endereço. E aqui, agora, ele vai ter um endereço. Porque a gente adicionou um endereço para esse usuário. No control J. Vou compilar aqui. E veja que antes, esse usuário aqui não tinha nenhum endereço. E agora, ele tem um endereço. Então, veja. Ele tem um array de endereços. E neste array aqui, a gente tem apenas um índice. É um único endereço. E dessa forma aqui, com o método, agora eu consigo adicionar vários endereços para o usuário. No caso, eu vou adicionar o mesmo endereço três vezes. Mas poderia ser, por exemplo, três endereços diferentes. Utilizando aqui o nosso método, addAdress. E perceba que ele faz muito mais sentido. Muito mais organizado dessa forma. Vou compilá-lo aqui de novo. E está aí. Veja que agora ele tem três endereços. Mesmo sendo o mesmo endereço, a gente colocou três vezes. Então, dessa forma que a gente consegue. Veja que eu tenho essa dinâmica. Onde eu recebo não só um array, mas um array com um tipo muito bem definido. Então, estou falando que esse array aqui, ele é do tipo address. Então, array de endereços. Aqui eu também poderia fazer essa mesma dinâmica para outras coisas também. Podia falar que esse email vai ser um array de string. Ou seja, então teria um array com vários emails. Sendo do tipo string. Então, o TypeScript é uma dinâmica bem interessante para trabalhar com arrays aqui também. Com a tipagem de arrays. Onde eu declaro exatamente qual é o tipo. Perceba que eu utilizei justamente esse exemplo de endereço. Que é algo da vida real. E a gente fugiu também dos tipos primitivos. Que é string, number e etc. Então, com isso aqui eu mostrei mais um novo exemplo. Ou seja, uma outra maneira de trabalhar com nossos tributos na nossa classe. Agora eu vou trazer mais um outro exemplo. Outro exemplo bem interessante. Que faz bastante sentido nesse caso aqui. Que seria o seguinte. Que é o próprio readOn. Então, read. Você dividir ali. Apenas leitura. Que é exatamente o que vai ter aqui. Vou criar um novo arquivo. Só para exemplificar. Aqui de. O. Basic. For. Posso. Utilizar esse próprio address. Qualquer coisa que eu quero fazer. Para apenas o nosso address. Então, como a gente criou um novo endereço. A gente já sabe fazer isso. Então, eu crio aqui um conte. Receber o valor de address. Essa verdade é address 1. Então, faz o nome. Recebe o meu address. E aqui eu passo todas as informações obrigatórias que eu defini no construtor. No caso, são essas duas. Endereço e o zip code. Deixa eu só copiar aqui. Pronto. Passo informações básicas. Aqui eu posso colocar um console.log. Nosso. Adores 1. Beleza. E. Agora o que acontece. Como a gente deixou todas as suas propriedades aqui como públicas. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. As questões de. Público, private, protected. Não se preocupe com visibilidade ainda. Isso significa que. Qualquer momento eu posso vir aqui. E falar. Não quero sombriosmente ver todos os dados do endereço. Seria todas as propriedades públicas. Quero ver especificamente o zip code. Beleza. Eu consigo ver o zip code. Mas. Eu quero ver esse zip code antes. E agora eu quero mudar esse zip code. Então, vem aqui. Address 1. Contra o zip code. E agora eu passo o novo. Cep. Vou passar aqui um Cep. Agora. Diferente. Então, veja que eu consigo mudar. Como a gente não trabalha com visibilidade ainda. Em próprio. Embora o region não venha para resolver isso. Que é essa divisibilidade. Veja que eu consigo mudar esse valor. Algo que não faz muito sentido. Então, quando você tem um endereço com um Cep. Esse Cep não vai mudar tão fácil. Não é algo tão trivial assim que muda. Agora pensa. Por exemplo. A gente vai com o usuário. Acerta um e-mail. Não é algo que normalmente você deixa mudar no teu sistema. Então, você cria um objeto do usuário. Então, você normalmente joga essa tributo. Do próprio e-mail. Como redone. Onde você apenas define uma única vez. E não permite alterar depois. Faz bastante sentido. Então, para exemplificar aqui. Eu vou compilar. Cep. Agora rodar o nosso for. Veja que eu tinha o endereço. O Cep antes. E depois. O que você faz para os seus atributos que não podem mudar. Mesmo que você tenha um método. Por exemplo. Tive um método que muda o código. Muda o nosso zip code. Eu posso vir aqui. E falar que esse cara. Ele é reach on. Então, com isso. Não pode mudar esse valor mais. Então, veja. Aqui já estou dando erro. No próprio runtime. Então, eu consigo ver o valor. Porque essa propriedade é pública. Mesmo que eu tivesse um método que mudasse esse valor. Não seria possível. Então, se põe o seguinte. Vou falar. Eu quero. Vou vir lá isso daqui. Vou ter um método. Como por exemplo. Change. Zip. Code. Receber um novo zip code. Uma de new zip code. String. Return void. Agora vai pegar nosso zip code. E vai receber um new zip code. Então, veja. Como a gente declara as propriedades com redone. Nem assim é possível. Eu não consigo buscar isso mais. Não esquece. Simplesmente para mostrar. Que a gente deixa na redone. Não consigo mais mudar esse valor. Então, isso daqui dá uma segurança maior. Para esses dados para a gente. Ou seja. Informações que não devem mudar. Em runtime nossa aplicação. Ou seja. Em algum momento. A pessoa vem aqui e faz a chamada. Esse atributo. E vai lá e muda o valor. Está errado. Então, você vai lá e deixa com redone. Isso não permite mudar esse valor. Isso aqui faz muito sentido. Pensa justamente em aquele exemplo também. De usuário, e-mail. Coisa do tipo. Então, agora eu vou introduzir o conceito de visibilidade. Que é o seguinte. Vamos criar um novo exemplo aqui. O arquivo dentro de source. Chamar de visibilidade. Beleza. Então, aqui eu vou criar, por exemplo, uma classe. Para representar o que a gente quer trabalhar aqui. Vamos usar export. Nossa classe chamada de. User mesmo. Vou até copiar o exemplo anterior. Outros exemplos aqui. Aqui uma classe user. Não vai ter endereço. Vou deixar o endereço aqui. Já que ele é opcional. Dessa forma a gente deixou aqui. E. Beleza. Dessa forma aqui. Todos os nossos atributos. Eles são visíveis de fora da classe. Isso não é tão interessante. Vou mostrar aqui na prática como vai funcionar. Então, deixa eu criar aqui um novo objeto dessa classe. Vou pegar aqui onde a gente tem o novo user. Vou deixar aqui o endereço. Interessante. Bom, beleza. Criou um novo objeto. Na nossa classe. Aqui nenhum segredo. Ok. E o que acontece? Criou um objeto desse. Usar aqui. Agora vem aqui user.name E mudo. Agora, por exemplo. User. Gente. Ou seja. Eu atualizei o nome do usuário. Diretamente pelo atributo dele. Diretamente pela propriedade. Usar aqui o console.log de novo. Você vai ver que alterou. E isso não é interessante. Por quê? No momento que eu, por exemplo. Alterar o nome do usuário. Eu queria, por exemplo. Validar. Verificar se não colocou isso daqui. Vazio. Se colocou vazio, está errado. Eu passei um nome inválido. O mesmo seria, por exemplo. Para e-mail. Para ativo. Coisa do tipo. Eu não quero simplesmente. Seja um tipo string. Que é o que eu estou passando aqui. Mas eu quero que, por exemplo. Tenha quantidade de caracteres. Tenha qualquer coisa do tipo. E compelar aqui só para mostrar. O npx.tsc. Eu vou dar aqui o nosso exemplo. Que é justamente o visibilidade. E veja. Nós tínhamos aqui o usuário. Depois que eu atualizei. Aqui. O nome dele atualizado. Então veja. Isso que não é interessante. Por quê? Como eu disse. Eu quero validar este cara. Então. Isso daqui. Violaria o que eu estou fazendo. Então o que a gente pode fazer? Eu venho aqui e declaro. Essa propriedade. Por default. Ela é pública. Ou seja. Eu consigo ter acesso a ela. De fora da classe. Mas eu poderia deixar ela. Como protegida. Protected. E eu tenho o private. Eu vou explicar esse protegido depois. Quando a gente vai ficar mais claro. Na verdade. Quando a gente trabalhar com herança. Mas eu tenho os três tipos. Então eu tenho o público. Protegido. E private. Deixa eu até comentar aqui na frente. Eu tenho o public. Que é o default. Eu tenho o protected. O protected. Significa que ele só pode ser acessado. Dentro da própria classe. Não. Desculpa. Não só dentro da própria classe. Mas dentro da própria classe. E. Outras classes. Que herdam dessa daqui. Que é o conceito que a gente vai ver na próxima aula. E nós temos o. Private. Aí o private sim. Eu só consigo ter acesso a esse atributo. Dentro dessa própria classe. Então. Que eu deixei ele como. Private. Deixei como private. Private. E private. Vejo que aqui. Eu não consigo mais acessar o nome dessa forma. Na questão nem é mudar o nome. Mas eu não consigo ter acesso. E essa mesma visibilidade aqui. Eu consigo declarar ela também. Para os métodos. Então eu posso falar. Esse método aqui. Ele vai ser acessado. Por default. Quando eu não declaro a visibilidade. Mas é interessante. Você sempre declarar. Ele é público. Então eu consigo ter acesso a esse método. Fora dessa classe. Mas suponha por exemplo. Se fosse um método. Que eu. Aplicasse um cálculo matemático. Então ele seria exclusivo. Da minha própria classe. Eu não quero ter acesso a ele. Fora dessa classe. Porque é algo que eu utilizo internamente. Quando manipulo ali. Aquele objeto. Então eu poderia deixá-lo como. Protegido. Ou como privado. Depende aí. Como você vai lidar com o seu sistema. Então por default. É público. Mas é interessante. Você sempre colocar a visibilidade. E agora. Nesse caso. Se eu quiser mudar o nome. Agora eu criei um método. Que faz isso. Vou pegar um public. Function. Gente. Name. Aí que eu vou receber um novo name. New. Name. Esse é do tipo string. Lá que não vai retornar nada. Fight. Desculpa. Coloquei function aqui. Que eu estou com PHP na cabeça. Simplesmente public. O nome do método. Os parâmetros que eu vou receber. Aí eu posso falar. Se é o tipo dele. O tipo de retorno. No caso não vai retornar nada. Lembrando que quando você não declara. Automaticamente é void. Então agora eu pego o nosso name. Então diz ponto name. Recebe o new name. Lembrando que aqui também poderia chamar de name. Tanto faz. Eu estou deixando o name. Para ficar nomenclatura. Para mostrar que isso é um parâmetro diferente. Ou seja. Este name daqui não tem nada a ver com o nosso diz. O diz. Ele faz referência a um atributo da própria class. Beleza? E aqui ó. Eu poderia aplicar uma validação. Aqui eu faço um validation. Antes. No caso eu não estou validando nem nada. Mas. É só para mostrar que eu poderia validar aqui. Nesse ponto. Então agora para mudar o nome. Eu faço um user. Ponto. Vem de name. Então estou chamando o nosso método. E aqui agora eu passo o novo nome. Então vou chamar de. New. Name. Então que eu vou mostrar apenas a nossa propriedade name. Então para mostrar apenas o name. Eu não consigo. Agora acessar. Name. Porque ele é protegido. Então veja. Não tem acesso mais. Como que eu vejo apenas o name. Então agora eu tenho que criar um método. Que retorna para mim. Apenas o name do usuário. Public. Get name. O get name não recebeu um parâmetro. Claro que o retorno dele é do tipo string. Já que o nosso name é do tipo string. E agora o retorno. Nosso dis.name. Apenas isso. Então agora se eu quiser recuperar o name. Eu faço um. Get name. Então vou usar um get name antes. Vamos buscar um método. Quando é método a gente passa dessa forma. Mesmo não tem nenhuma propriedade. Ou seja. Mesmo não tem nenhum parâmetro. E agora a gente vai ver se mudou. Então eu declarei o nosso objeto. Padrão. Estou mostrando o nome do usuário. Através do nosso método. Que retorna ali. Os dados dessa propriedade aqui. No caso agora ela é. Protegida. Na realidade. É privada. Mudo o nome. E estou recuperando o novo nome. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos compilar isso daqui. E está aí. Peguei o nome antigo. E o novo nome. Perceba que nesse caso aqui agora. Eu consigo aplicar por exemplo. Uma validação. Então se eu quiser falar. Só vai mudar o nome. Se validar. Eu podia fazer uma validaçãozinha. Simples. Só para mostrar. Faço. Se. Name. Ponto. Length. Para pegar a quantidade que eu perco. For menor. Do que 3. Aí eu posso ter um throw. New. Error. E aqui eu falo. Invalid name. E aqui eu falo. Eu vou passar aqui o nome inválido. Por exemplo. Já apenas com 2 caracteres. Para justamente. Estourar no acception. Vamos compil de novo. E agora se eu tentar passar. Por exemplo. Um nome com menos de 2 caracteres. Ele estoura no acception. Throw. New. Invalid. Error. Perfeito. Tem que estourar acception mesmo. Porque eu passei a quantidade inválida. Se eu passei a quantidade certa agora. New. Name. E reflito o nosso processo. Está aí. Ele consegue atualizar. Perfeitamente. Por que? Porque passou pela nossa validaçãozinha. Que eu fiz aqui. Lembrando que isso é uma validação bem simples. Só para mostrar a dinâmica mesmo. Qual que é a intenção. Lembrando que eu poderia ter um método. Para ficar. Todas as nossas validações. Algo bem comum. E aqui no construtor. Eu farei também a chamada dessa validação. Falei um dis. Validation. Porque aí eu conseguiria pegar essas propriedades. E validar elas também. De forma que eu validaria. Inclusive os valores que recebi no construtor. Porque do jeito que está aqui hoje. Se eu passar assim. Um usuário falso. E ele aceita. Agora eu vou falar um assunto bem importante. De orientação a objetos. Que é justamente herança. Imagina o seguinte. A gente tem aqui. Nosso exemplo até então. Um usuário. Mas no sistema. A gente pode ter. Não só um tipo específico de usuário. Imagina. Por exemplo. Você tem um gerente. Eu quero lidar com o gerente. Como se ele fosse um gerente mesmo. Então esse gerente em si. Esse cara. Ele é um usuário. Mas ele é um usuário gerente. Eu vou ter por exemplo um admin. Um administrador. Então o meu administrador. Ele é um usuário. Mas ele é um tipo específico. Como que eu lido com esses casos. Para isso. A gente tem. A herança. E eu vou mostrar agora na prática. Como vai funcionar. Para um novo arquivo aqui. Dentist source. Herança. Em português mesmo. Vamos criar a nossa class user. Vou copiar de algum outro exemplo. Vou pegar aqui o nosso. Fasicão mesmo. Vou pegar o último exemplo. Que aí já tem a questão de visibilidade também. Visibilidade aqui. Vou pegar nosso user. Beleza. Nós temos o nosso user default. Exatamente como tem que ser. Beleza. E agora eu quero lidar. Por exemplo. Com um gerente. Então o que a gente faz. Eu criei uma class. Para representar um gerente. Class. Enter. Manager. E. Para mim não ter que repetir tudo isso daqui. Que o gerente já que é um usuário. Ou seja. Ele vai ter nome. Ele vai ter e-mail. Ele vai ter ativo. Ele vai fazer todas as ações. Que um usuário faz. Para não repetir tudo isso. Eu poderia repetir. Sem problema algum. Isso aqui. Funcionaria da mesma forma. Eu poderia criar um novo manager. Então vou aqui. Const. Manager 1. Pelo nome do gerente. Sebe new manager. E aqui eu passarei as informações básicas dele. Manager 1. Eu passarei o e-mail dele. E para ele se é o citativo ou não. Beleza. Então aqui a gente tem um manager. Esse aqui o nosso manager. E imprimo ele. Beleza. Nada do que. Diferente daquilo que a gente já viu. Mas ao invés de ter que fazer tudo isso daqui. Eu posso simplesmente. Estender nosso user. Para não ter que duplicar tudo isso. Então faço aqui. Reduzo. E faço um extends. User. Só isso. E nada mais. Então agora eu consigo. Trabalhar com o manager. Esse manager aqui. Ele é do tipo user. Então quando você estende. Você pode usar um type of aqui. Vai ver que ele é exatamente. Ele é um tipo user também. Só que ele é um tipo manager. Eu compro esse aqui para mostrar. Que vai funcionar da mesma forma. Agora eu pego o nosso exemplo de herança. Então nós temos um manager. Ele veja que ele tem um endereço. Na verdade endereços. O ativo. Name. E-mail. Aqui não está dando erro a questão do endereço. Porque a gente tem outro endereço em outros arquivos aqui. Mas enfim. Então veja que eu posso agora ter o manager. Eu posso ter o admin. O admin também log ele é um user. Ou seja, ele herdou tudo do user. Então todas as propriedades que a gente tem aqui no nosso user. Ele tem aqui também. E agora eu tenho um ponto bem interessante. Que é o seguinte. Imagina que o admin. Quando eu for, por exemplo, recuperar um nome. Então quando eu for recuperar um nome. Pega o próprio manager. Que a gente já tem um objeto ali. Então quando eu fizer um getName. Eu não quero simplesmente retornar o name. Quero colocar um doutor na frente. Então doutor. Ou um manager. O nome que você quiser. Então veja que eu estou mudando o comportamento do método getName. E a gente tem um pequeno entre essas problemas. Veja aqui. É importante a gente ler esses erros. Deixa eu ver se ele vai me ajudar a completar aqui. Então veja. Essa propriedade name. Ela é privada. E eu não consigo ter acesso a ela. Fora da classe user. Então entra aquela questão de visibilidade. Que eu já até adiantei. Então quando eu declaro uma propriedade. Ou método privado. Eu só tenho acesso dele. Dentro dessa própria classe. No caso dentro da própria classe user. E se eu quiser acessar este valor. Fora da classe user. Seja de quem herdar ele. De quem herdar de user. E nesse caso aqui faz sentido. Eu declaro ele como protegido. Então o público. Eu consigo ter acesso. Isso aqui diretamente. Por exemplo. Quando eu crio um novo new user. Eu consigo ir user.name. Eu consigo ter acesso. O protegido eu não consigo ter acesso. Mas eu consigo ter acesso agora nele. Aqui dentro da nossa própria classe. No meio do nosso manager. Eu consigo ter acesso ao name. E aqui agora eu posso mudar o comportamento dele. Vou mudar aqui. E aqui ó. E aqui agora. Utilizar template string. E eu vou colocar um. Manager. Eu não vou simplesmente exibir o nome do usuário. Eu vou. Então agora se eu tentar pegar o nome. Então eu pego. Get name. Perfeito. Agora eu pego aqui o name. Vejo que eu mudei o comportamento. No método get name. Lembrando que nesse caso aqui. Eu tenho que ser a mesma assinatura. Se eu falar que vai ser int. Ele já não vai aceitar. Mesmo que eu retorne aqui um int. Porque a assinatura do método. Como eu estou reescrevendo o método. Isso aqui é até mesmo conceito de polimorfismo. De muitas formas. Então o nosso método aqui. Ele pode ter muitas formas. Desde que eu não mude. A assinatura dele. Perfeito. Vou comprar esse aqui para mostrar. Perfeito. Como eu estou acessando aqui o manager. Ele sempre coloca. O prefixo manager dois pontos. Essa mesma dinâmica que a gente fez. Que eu podia colocar para o admin também. Veja que o admin. Eu sempre quero falar. Quando eu tentar recuperar o nome do admin. Eu quero que coloque. A dm. E o nome do usuário. E no final. Eu quero que coloque um tracinho. Por exemplo. Ou um dólar. Para a gente ver que ele ganha mais grana. Enfim. Então isso aqui que é a ideia. Um ponto importante. Que eu quero reforçar novamente. Lembra da questão da visibilidade. Público. Eu tenho acesso até fora desse objeto. Protegido. Eu tenho acesso dentro da própria classe. E quem herdar ela. No caso aqui. O nosso manager. Esse manager aqui. É uma subclass de user. Ou seja. É herança. User é o pai de manager. E manager. É uma subclasse de user. Ou classe filha. Como você quiser dizer. Tanto faz. Eu posso mudar o comportamento de um método. Então a gente vê. O comportamento do nosso método getName. Colocando qualquer informação adicional. E a gente conseguiu inclusive. Acessar um atributo. Que está na classe pai. Que no caso é na classe user. Mas eu só consigo acessar isso. Porque ele está protegido. Se ele estivesse privado. Eu não conseguiria acessar. Eu só consigo acessar públicos. Ou privado. Público. Eu realmente recomendo. Que você nunca utilize. Raramente você vai utilizar na vida real. Um atributo público. A não ser que. Seja lei caso. Onde você tirar algum dito. Ou que não tem nada a ver. Daqui esse curso aqui. Mas enfim. No geral. Você sempre vai trabalhar com atributos. Protegidos. Ou privados. Que é um ponto bem importante. Para a questão de trabalhar com validações. E coisas do tipo. Só para reforçar mais a ideia aqui de herança. Eu mudei aqui o nome da classe. Ou seja, o nome do arquivo. Para ter um nome em inglês. Para seguir o nosso padrãozinho. E o que acontece? Imagina o seguinte. Por exemplo. Quando a gente tem uma classe usuário. Imagina que nós tivéssemos um método que retorna. Por exemplo. De usuário. Um método público. E faz por exemplo. Retorna. Get salário. Get saldo. Get account. Ou seja. Retorna qualquer informação do usuário. Retorna um número. Por exemplo. Retorna um number. E aqui eu retornei. Por exemplo. Um número. 1, 2, 3. Agora imagina que por exemplo. O manager. Esse comportamento é diferente. Então o que eu poderia fazer? Exatamente o que a gente fez aqui. Para mudar o comportamento. O método cat name. Você poderia falar. Quando a gente vai trabalhar com o manager. Eu quero retornar o número. 3, 2, 1. Quando for de mim. Eu quero que seja. Este número daqui. Então veja. Isso aqui parece um número da matrícula. Qualquer coisa do usuário. Então veja que eu estou mudando. O comportamento. Isso aqui seria por exemplo. Imagina que você tivesse um método. Que calcularia o salário do usuário. Mas o manager. Você tem um acréscimo de 10%. Então você poderia ter um. Escrever um método. Que faz o cálculo do salário do usuário. E no método do manager. Você aplicaria. Esse acréscimo de 10%. Para o admin. O acréscimo seria de 20%. Por exemplo. Então você mudaria o comportamento. Então o grande foco. É isso. Então a gente tem tipos diferentes. Então eu estou falando. Que esse cara aqui. Ele é um tipo de user. Então como ele estendeu. Ele estende-se. Ele herdou tudo de user. Mas o tipo dele é manager. Logo. Ele não deixa de ser um usuário. Só que é um usuário com um tipo específico. Um admin. Mesmo caso. Ele não deixa de ser um usuário. Um user. Mas ele é um tipo admin. E eu posso mudar o comportamento. Mas sempre se atento também. As questões de visibilidade. Eu posso ter protegido. Eu posso ter privado. Dependendo do caso. Faz sentido você deixar privado. Dependendo do caso. É interessante você deixar protegido. E em raros casos. Você vai deixar público. Então essas questões de visibilidade. São bem importantes. Então feito isso. A gente encerra agora. Os nossos conceitos. De herança. Então é isso. É algo que você tem que praticar. Para entender essa dinâmica aqui. Não tem segredo. É fácil. Bem fácil. É importante eu entender. Essas possibilidades aqui. E no geral. É isso. Um grande abraço. E até a nossa próxima aula. Ainda na mesma pegada de herança. Agora eu quero mostrar um outro exemplo. Que é o exemplo do super. Então vou criar aqui. Um novo arquivo. Para mostrar justamente isso. Super.ts Vou copiar aqui o nosso exemplo de herança. Posso dar um. Para contra ser. Só ctrl c. Aqui eu dou o exemplo do V. Beleza. Deixa eu só remover esse. Eguer aqui. Para deixar mais enxuto. Beleza. Aqui a gente trabalhando já com herança. Eu copiei errado. Copiei do visibilidade. Eu vou mudar aqui. Pegar do nosso herança. Agora sim. Aqui eu dou enxugada. Nessa class. Só para remover esse. Eguer. Beleza. Já temos aqui então. O nosso. Padrão. Exemplo anterior. De herança. Onde a gente tem um admin. E etc. Imagina que aqui. Por exemplo. No próprio. Get number. O admin. Por exemplo. Vou pegar aqui um manager. Que a gente tem um objeto dele. Fica mais fácil de testar. No get number. Eu posso simplesmente vir aqui. E fazer um get number. Eu vou ter um number. No caso. Ele vai pegar o método get number. E foi reescrito. Aqui no nosso manager. Aqui nenhum segredo. Mas se por exemplo. Eu quisesse pegar o próprio número. Que os usuários já tem. Ou seja. O próprio. De reutilizar o comportamento padrão. Desse método aqui. Ou seja. O valor que ele retorna para mim. E fazer qualquer outra coisa. E somar mais alguma coisa. Então. Para isso. Eu posso utilizar o super. Então eu faço um super. O super. Eu estou pegando algo da classe. Que ele estende. Então seja. O estende de uso. Então eu pego no super. É aí que eu pego qualquer coisa. Da classe anterior. Ou seja. Da classe pai. No caso. Eu vou pegar o nosso get number. Nosso get number. Retorna o número. Então eu poderia retornar. Para o valor que ele já tem. E aqui eu poderia. Por exemplo. Sempre vir aqui. Com o solo. O valor ponto log. Ou no caso. Eu vou pegar o valor que ele já tem. E somar mais 10. Ou concatenar com 10. Tanto faz. No caso. Concatenar aqui não vai dar certo. Porque a gente está. Tornando número. E concatenação. Não vai. Enfim. Não tem como a gente concatenar dois números. Dessa forma aqui. E converter by string. Coisa do tipo. Enfim. Então eu estou pegando o próprio número que tem. E somando mais 10. Então veja. Eu utilizo super. Para pegar algo da classpy. Vou compilar esse exemplo aqui. A gente pega o nosso exemplo. Super. Aí. 1, 2, 3. No caso. O valor que ele foi. É 1, 2, 3. E aqui no nosso. Manager. A gente simplesmente somou mais 10. Que no caso foi. 1, 3, 3. Então veja que a gente. Reaproveitou o comportamento que já tinha. E fez qualquer outra coisa. Que eu poderia simplesmente fazer um console.log. No caso a gente somou mais 10. E o mesmo aqui. Vale para o construtor. Então por exemplo. Se eu quiser mudar o comportamento do construtor. Então vou pegar o construtor. Lembrando que. O construtor. Vou precisar receber. Os mesmos parâmetros. Posso saber. Então parâmetro a mais. Caso eu queira. Ou qualquer coisa a mais. Mas eu preciso manter o comportamento desse cara daqui. Por que? Porque se eu vier aqui agora. E faço. Vou reescrever o construtor. Só para mostrar. Então pego o construtor. Ele já vai dar erro. Por que que dá erro aqui? Está falando que o nosso construtor. Quando eu reescrevo o construtor aqui. Eu preciso fazer um super. E chamar o construtor da classpy. Então faço simplesmente um super. Dessa forma aqui. Mas. Ele vai dar erro. Porque no construtor da classpy. Eu preciso passar. O nome. O e-mail. E o ativo. Ou seja. Essas informações aqui. Nome. O e-mail. E opcionalmente o ativo. Porque se eu não passo. Ele vai dar um erro. Vou mostrar aqui. Que vai dar um erro. Compilei. Veja. Já deu um erro no momento. Mesmo de compilar. Embora o bestcode não mostrou aqui. Está falando. Mesmo chamando o super. Já que o lado. Ou seja. Lá tem um construtor. É que eu redeclarei o construtor. Eu chamei o super. Então eu tenho que passar os parâmetros. Do método construtor. Deste cara daqui. Então o que que eu precisaria passar. Um nome. E-mail. Coisa do tipo. Então eu precisaria receber aqui. Esses valores. Então eu precisaria receber o name. Para passar o name. Então eu passarei o name. Preciso receber o e-mail. E o ativo. Vou receber todos esses valores. Aqui também. Então eu passo. O e-mail. O string. E o ativo. Que é do tipo. Pulling. Só que nesse caso aqui. Eu estou obrigando a passar o ativo. Veja que eu não deixei ele como opcional. E eu poderia receber também. Além do ativo. Um outro. Chamado. Por exemplo. Great at. Então. Vou deixá-lo como. O string mesmo. Então. Great at. Seria precisar. A data que ele fica adastado. Do tipo string. Ou por exemplo. Um código específico. Um code. Que vai ser do tipo string. E tudo. Vai apresentar. Apenas os managers tem. Então veja que eu já mudei o construtor. Desse nosso cara daqui. Do nosso manager. Projeto para fechar aqui. Veja que na hora de criar o meu manager. Já está dando erro. Porque agora eu preciso passar o code. Eu estou obrigando a passar o code. E aqui minha ideia é simplesmente. Por enquanto. Fazer um console.log. E aqui. Imprimei o código do admin. Do manager no caso. Então para eu criar um manager agora. Eu passo o nome. Eu passo o email. Eu passo o ativo. E eu passo o código dele. Que vai ser do tipo string. Vamos só. Simplesmente dar um ctrl j. Compile de novo. Agora já volto a compilar. E está aí. Então veja que. No construtor dele. Ele está fazendo um log. Do código desse manager. Então veja que eu consegui. Nesse caso aqui também. Mudar o comportamento de full. Do método construtor. Mas sempre que. Já tem um construtor declarado na classe pai. Eu preciso fazer a chamada do super. E aqui no super. Eu tenho que respeitar a assinatura do método construtor. Porque no caso. Eu preciso passar o nome. O email. E opcionalmente. Eu preciso passar o ativo. E aqui no caso do manager. O construtor de manager. A gente mudou totalmente o construtor. Continuei recebendo o nome. Que eu preciso. O email. E aqui eu deixei o ativo. Como obrigatório. E eu também deixei o código. Como obrigatório. E simplesmente. Fiz um console.log. Para mostrar que. Tem essa dinâmica aqui. E eu posso também. Eu fiz a chamada do super. Em outros métodos. Onde eu posso utilizar. Qualquer outro método. Dessa classe. Então o super. Eu utilizo métodos da classe pai. E o this. Eu também utilizo métodos da classe pai. Ou da própria classe. Mas aqui o super. Ele é específico da classe pai. Para acessar recursos da classe pai. No caso da classe user. Agora então. A gente vai falar dos famosos. Getters e setters. É bem comum isso. Em outras linguagens. E no TypeScript. Obviamente não é diferente. E agora eu vou mostrar. Na prática. Como que isso aí pode ajudar. A gente ajuda muito. Aqui no TypeScript. Então para o nosso exemplo. Vou colocar aqui. A gente distorce um novo exemplo. Chamar de getters. Setters. .ts. Vou recriar aquela nossa classe. Endereço. Lembrando que poderia ser qualquer coisa. Vou deixar ela aqui. Com os atributos protegidos. Então por exemplo. Aqui o nosso construtor. Já declarou o seu atributo. Diretamente nele. A gente já viu como faz isso. Que ajuda bastante. Então já declara a visibilidade. Vamos deixar como private. A gente já sabe que o private. Vai ter acesso apenas. Da própria classe. O nome. Então no caso. Vou chamar aqui de. Adress. Do tipo string. O que mais eu vou ter aqui? Vou ter um outro private. Que vai ser o próprio zip code. Do tipo. String também. E eu vou ter aqui. Por exemplo. Também. Em private. É o número. O número é opcional. Mas é do tipo number. Beleza. Para mim ter acesso a esses valores aqui. Agora eu preciso criar aqui getters. Então é bem comum isso. Em outras linguagens principalmente. Então eu faço public. O nome da propriedade. Normalmente é get. O nome da propriedade. No caso. Get address. A gente só serve o padrão. Que é meu case. Vou falar que é retorno um string. Retorno. O address. Então eu faço. Dis. Contra address. Até que nem um segredo. Então vamos criar aqui. O nosso objeto normal. Então. Adress1. Recebe new. Vou criar um novo endereço. E aqui no construtor. Eu passo todas as informações. Obrigatórias. No caso o endereço. O x. Zipcode. 35. E 2. Qualquer. E número. Qualquer. Beleza. Então a gente tem um endereço. Eu faço um console.log no idros. Vai mostrar apenas. As propriedades públicas. Console.log aqui. Vamos para ele de novo. E aí. Beleza. Eu tento aqui por exemplo. Para acessar o. Zipcode. Eu não tenho acesso. Então vejo que o próprio VS Code. Que não me ajuda a completar. Por quê? Porque eu não tenho acesso. A essas nossas propriedades. Para me mostrar o endereço. Eu preciso utilizar o nosso método. Que a gente acabou de criar. Que é o nosso. Get adress. E o get adress. Me retorna. Um string com o endereço. Recompilar isso daqui. E está aí. Retornar o roxo x. É justamente o nosso endereço. Que eu estou trabalhando aqui. Aí para acertar o endereço. O que a gente precisaria fazer? Eu vou supor que por exemplo. Eu não recebi isso no construtor. Não declararia essa propriedade no construtor. Declararia simplesmente. Fora do construtor. Dessa forma. Sem construtor. Nesse caso aqui. Eu tenho que deixar todos os opcionais. Seja deixar um valor de full. Ou opcional. E aqui eu tenho que deixar agora. Com ponto e vírgula. Vou declarar um valor de full. Ou jogo todas como opcional. Beleza. Vou deixar com o valor de full. Agora para me setar o endereço. O mais interessante é deixar dessa forma. Que obviamente no construtor. Já que é algo. Toda vez que eu crio o endereço. Eu já preciso obviamente. Colocar essas informações. Mas. Enfim. Só para seguir nossa dinâmica aqui. Eu deixo. Crio um objeto vazio. E agora a gente faz um set. Que é algo bem comum de outras linguagens. Então você vem aqui. Um public. Set. Um nome da propriedade. Adres. Set Adres. Aqui eu vou receber um string. Ou seja. Um Adres. Recebe o tipo string. Retorno void. Aqui eu faço um diz. Adres. Um diz Adres. Estou pegando esse nosso atributo aqui. E vai receber. Este Adres aqui. Então agora. Para me acessar o Adres. Aqui vai estar. Um valor vazio. Que é o valor de full. Vou setar um Adres. Então eu passo. Adres 1. Ponto. Set Adres. E aqui eu passo o endereço. Moa. xx. Vamos compilar isso daqui. Aí. Então veja que antes estava um valor vazio. E agora tem um valor que a gente definiu. Através do nosso set. A vantagem de utilizar um set. Como eu já mostrei. Quando você declara sua propriedade como privada. Ou protegida. É que aqui eu posso por exemplo validar. Faço aqui uma validação bem simples. Essa é uma das vantagens. Então que eu faço um C. Nosso Adres. Que eu recebi. Ponto. Por exemplo. Length. For menor. Do que. Face. Aí eu faço um throw. New. Error. Eu falo. Invalid. Adres. Então dessa forma que eu já estou validando. Uma validaçãozinha bem chucra mesmo. É só para mostrar que a gente pode fazer isso. E no momento de recuperar com o endereço. Por exemplo. No caso do endereço vai ficar bem estranho. Eu vou fazer aqui para o nosso. Zip code. O que eu vou fazer. Eu vou criar uma expressão irregular bem simples. Simplesmente retornar apenas os números. Vamos remover aquele tracinho. Vamos ver se é a nossa dinâmica. Deixa eu criar aqui o nosso set. Public. Set. Zip code. Set a gente retorna um void. Aqui eu vou ver se eu vou usar o zip code. Beleza. E agora eu faço o nosso get. Public. Get. Zip. Code. No caso vai retornar um número. Ou simplesmente não vou nem especificar o tipo. Deixar retornar um end. Para a gente não trabalhar com esse tipo aqui. E no caso. Recuperar o nosso zip code. Então eu faço um dis. Zip code. Vai retornar ele chucra. Para me aplicar aqui um rejects. Por exemplo. De aplicar um rejects. Mas eu posso utilizar o próprio replace. Replace. E aqui no repeat. O primeiro parâmetro. Eu posso passar um reject. E no segundo. O que eu quero substituir. Então eu vou passar aqui. A nossa expressão regular. Que vai ser. O que eu falo. Expressão regular bem simples. Barra. Contra barra. E. Barra. Isso aqui já vai tirar. Os caracteres especiais. Deixar apenas um número. Bem simples mesmo. E aqui faltou um g no final. E aí você pode achar essa expressão regular. Em qualquer pesquisa que você fizer no Google. Qualquer fórum. Acha algo bem simples. E vamos ver se aqui vai dar certo. Então eu vou mudar aqui o nosso. Exemplo agora. Então agora eu vou recuperar aqui o nosso zip code. Get zip code. Get zip code depois. Eu vou setar o nosso CEP. 75. Uma coisa. Tracinho. Algum número. Um CEP básico brasileiro. E aqui eu vou simplesmente retornar ele. Só para a gente ver. Compilo. Tem um define. Porque faltou o return. Obviamente. Aqui. Faltou retornar. Como eu declaro o return in. Compilo de novo. Deixa eu ver aqui. Minha expressão regular ficou errada. Zip code. Reprise. Minha expressão regular aqui está certa. Aqui também está certa. Deixa eu só declarar aqui o retorno como string. Aí eu forço o casting aqui. Deste valor. Automaticamente ele força que essa retorna vai ser do tipo string. Aqui eu poderia fazer um parse int. Para retornar como inteiro. Enfim. Mas. Vou deixar como string. Que é o valor default. Mesmo. Porque aqui eu estou pegando uma string. Simplesmente removendo os caracteres especiais dela. Fazendo um replace. Então eu mudei o tipo. Vou compilar de novo. E vamos ver. Vamos ver. Aqui novamente não foi. Mas por quê? Porque aqui eu estou chamando o set address. Tem que chamar o nosso set zip code. Agora sim. Eu estou setando o novo endereço. Já nem estava no string aqui. Mas é interessante a gente achar bem definido o tipo de retorno. De qualquer forma ficou legal. De novo. E está aí. Veja que me retornou para mim. Sem os caracteres especiais. Beleza. Então eu poderia fazer aqui os get resets. Assim como a gente já viu em várias outras linguagens. É bem comum essa dinâmica aqui. Porém. Eu consigo fazer isso aqui de uma forma muito mais simples. Com o TypeScript. Para isso. Basta simplesmente fazer. Eu vou zernar sempre no próprio zip code. Basta simplesmente deixar get. O nome da propriedade. Então zip code. E aqui agora ele começa a dar um erro de compilação. Por quê? Eu deixo o zip code. Aqui continua funcionando da mesma forma. Não da mesma forma. Vou dar uma pouca nessa dinâmica aqui. Mas o que acontece? Quando eu deixo o get zip code. Com esse nome aqui. Veja que é importante a gente ler os erros. Você está falando que esse cara já está duplicado. Por quê? Eu vou conseguir acessar esse zip code agora. Quando eu quiser ver o zip code. Basta simplesmente fazer adwords. E o nome da propriedade. Zip code. Dessa forma aqui. Porém. Quando eu faço o get. Eu consigo acessar o zip code. Por esse nome. Então você já acessa o nome como se fosse um método. Como se fosse um atributo. Como se fosse uma propriedade. Exatamente como eu estou fazendo aqui. Porém. Já existe essa propriedade com esse nome. Então o que é comum? Vim aqui. E colocar um underscore. Um underline antes. Então agora a nossa propriedade zip code. Tem um underscore. Agora eu faço. Use zip code. Isso aqui já vai dar certo. Então deixa eu voltar aqui. No nosso. Et. Zip code. Eu faço um. Indiz zip code. Porque lá o nosso atributo. Nossa propriedade agora. É zip code. Dessa forma. Então para me recuperar agora. O zip code. Faço dessa forma. E para acertar. Simplesmente faço um set. Deixo o nome da propriedade. Zip code. Assim. Aí está dando erro. É importante a gente ler esses erros aqui. Veja aqui. Está falando que o nosso set. Ele não pode retornar nenhum tipo. Então a gente. Promove esse. Retorno aqui. E pronto. E agora para me insetar um novo zip code. Fica até mais simples. Faço aqui um zip code. Acesso como se fosse propriedade mesmo. Recebe. Este valor. Então veja. Eu estou utilizando o get. O set da mesma forma. Porém. Com a syntax. Muito mais enxuta. Não concorda comigo? Se for muito mais enxuta. O mesmo aqui. Eu posso usar para o nosso. AdWords. Faço um set. AdWords. Ele começa da época. Ele fala que esse cara já está declarado. Então a gente vem aqui e coloca. AdWords assim. Quando é score. E aqui eu indico exatamente. O que é o AdWords que eu vou trabalhar. This AdWords. Feito. Vamos usar aqui o nosso get AdWords. Aí não pode ter retorno. Não. Aqui pode ter retorno. É verdade. Aqui que não pode. No get. Ele tem retorno. E aqui eu vou retornar o que? Se eu fizer this AdWords. Ele está pegando a própria AdWords aqui. O próprio meta. Então fica num loop infinito. Então aqui eu faço this AdWords. Que é o nome da nossa AdWords ali em cima. E. Para finalizar. Eu vou usar o nosso number. Então faço o nosso. Set number. Public function. Desculpa. Eu adoro coloco esse function. Então public set. Number. Não tem retorno. Então aqui eu vou receber um. Number. E vai ser opcional. E vai ser do tipo. Number. No caso não é opcional. Porque eu estou recebendo um número. Eu tenho que colocar um número até diferente aqui. Porque number. Já é a palavra reservada. Se chama number. Ah. De AdWords. Number A. É do tipo number. E agora eu pego o nosso dis. Eu tenho que renomear a nossa propriedade number aqui. Number A. Aqui tem que ser set number A. Que é o nome da propriedade. Recebe underscore. Number A. Recebe. Number. Forma. E para recuperar. Eu faço um. Public. Get. Number A. Retorno. Aqui eu faço o tipo. É do tipo number. Retorno. X. Ponto. Number A. Lembrar que o number A é opcional. O que eu tenho que fazer aqui? Eu passo lá. Vai retornar o number A. Ou o valor de full. E aí eu posso passar 1, 2, 3. E agora eu consigo. Setar um número. Como se fosse uma propriedade. E eu consigo. Recuperar um número. Como se fosse uma propriedade. Então veja. Fica bem chuta a síntese aqui. Embora que a gente não está vendo. Que está passando por getters e setters. Onde eu posso validar ou não. É o que a gente fez aqui. Mas por baixo dos panos. Está passando por getters e setters. Então veja. Para quem está desenvolvendo. Não muda muita coisa. Se eu estivesse trabalhando diretamente. Com propriedades públicas. Mas para a gente aqui. Nós criamos uma dinâmica. Bem legal. Bem interessante. Onde a gente pode inclusive validar. Posso. Ficar um rejects. Para remover coisas. Enfim. Aqui a gente tem o poder da classe. Sem. Deixar aqui complexo. Então isso é uma das poucas linguagens. Que você consegue fazer isso. Vamos compilar aqui. Só para ver. Se está tudo certo. Está aqui de novo. E. Está tudo perfeito. Agora eu vou falar de outro conceito. Bem importante. De orientação a objetos. Com TypeScript. Que é justamente sobre. Atributos. E métodos estáticos. Então vamos lá. Vou criar aqui um novo arquivo. Chamar de static mesmo. TS. Vou copiar esse exemplo aqui. Que a gente fez na aula anterior. De getters e setters. Com exemplo bem legal. Beleza. Vou declarar primeiramente. Um. Atributo estático. Então como que a gente declara um atributo estático. Eu faço um private. No caso para declarar a visibilidade dele. No caso eu posso achar como público. O nome do atributo. Por exemplo. Eu chamo ele de. De pool. É. Cep. Ou de pool. Validation. Eu vou mostrar aqui. Que é exatamente a minha ideia. Deficit do tipo number. E aqui eu passo o. Valor de pool. Estilo como strength. Aqui eu vou passar um range. De cinco. De cinco. Beleza. Passei aqui um valor de pool. Deixo ele como inteiro mesmo. Vai ficar mais legal. Por exemplo. Que eu quero fazer. Eu não preciso passar o tipo para ele. Deixo ele fazer a inferência automaticamente. Então ele vai entender que isso aqui é um número. Então automaticamente vai ser um number. E para não deixar ele como estático. Eu simplesmente. Utilizo aqui. A palavra. Estetic. E o que que muda. Nesse nosso atributo ali. Para me acessar ele. Eu não preciso criar um objeto de endereço. Como eu fiz aqui. Então por exemplo. Aqui é um objeto de endereço. Eu tento acessar ali o nosso. Atributo. Então veja que ele não aparece aqui no objeto. Porque ele não pertence ao objeto. Ele pertence a class. Então para me acessar ele. Eu faço. AdWords. Que é o nome da class. Ponto o nome. Do atributo. Ou método estático. Então veja que ele pertence. A classe. Então aqui eu consigo acessar isso. Então vamos fazer um console.log. Ele vai imprimir justamente. O nosso default validation. Uma default. Cep. Validation. Beleza. Por ora eu vou deixar ele como privado. Não por ora eu vou deixar ele como privado. Eu não consigo ter acesso mais. Já que ele é privado. Por que? Porque eu vou utilizar ele agora. Para criar o nosso próximo exemplo. Onde que eu vou ter. Um método. Ele vai ser estático. Esse método estático. Por exemplo. Suponha que a gente quer. Passar para o nosso. A classe de endereço. Um CEP. E eu quero que ele me fale. Esse CEP. Ele é válido ou não. Vai retornar um boolean. Dizendo se é falso. Ou seja. Se ele é válido ou não. Um public. Vamos deixar ele como público. Para ter acesso a esse método. Fora da classe. Vou falar que ele é estático. Então static. O nome do nosso método. Chamar de isCEP. Valid. E ele vai retornar um. Boolean. Aqui eu vou receber o CEP. Que eu quero validar. Se ele é válido ou não. Vamos chamar ele de zip. Code. O excedor do tipo strength. Beleza. Então como que eu acesso. Esse nosso. IsCEP valid. Aqui está faltando retornar. Por enquanto retornar true. Return. True. Independente do CEP. Que eu passar. Ele vai retornar true. Então para eu acessar algum método estático. Eu não preciso novamente. Criar um objeto. Vamos usar o new aders. Não preciso disso. Vamos supor. Eu quero utilizar aqui o nosso. IsValid. Então eu passo o isValid. E que eu passo um CEP. C5. Qualquer número aqui. Beleza. Esse aqui vai me retornar true. Então esse aqui vai me retornar true. Preciso nem testar. Que a gente já sabe que vai funcionar. Beleza. Então esse aqui retornou true. Aqui só está dando. Está cinzinha. Porque eu simplesmente não utilizei. Este CEP. E qual que vai ser a ideia que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma validaçãozinha bem fake. Bem simplesinha mesmo. Só para a gente ter uma dinâmica. Onde eu vou pegar aqui o nosso atributo. Chamado de full CEP validation. Que tem um CEP aqui. E eu vou verificar se o valor que foi informado é maior do que esse daqui. Então só vou considerar um CEP válido. Que seja maior do que 75. Ou seja. Ou seja maior que esse valor aqui. Que esse 75 milhões. Enfim. Então o que a gente vai fazer. Vou pegar o CEP que eu recebi. Como ele é um string. Eu vou remover os caracteres dele. Deixar ele apenas com números. Vamos fazer um replace. Conforme eu fiz aqui. Eu posso ter copias. Reject. Isso daqui eu vou ter apenas os números. Agora o que eu vou fazer. Eu vou converter isso aqui para inteiro. Então faço um parse. Enter. Então removo os caracteres especiais. Removo para inteiro. E agora eu vou verificar se esse valor que eu tenho aqui. Aqui no caso 75. Algum número aqui. Ele vai ter apenas. Mesmo se eu passar um caractere especial aqui. Ele vai ter apenas os números. Eu verifico se isso. É maior. Do que o nosso atributo. Que tem a regra default. Então como que eu acesso um atributo estático. O nome da class. Em outras linguagens que eu falei no CELF. No caso aqui a gente faz o nome da class. Não é diz. Porque o diz eu acesso as propriedades. No caso eu estou acessando. Um atributo estático. Então eu pego o nome da própria class. Que no caso é. Allures. Ponto. O atributo default. Ou seja. O nosso atributo default. Cepvalidation. E também estático. Então se o CEP informado. For maior do que o nosso. Default Cepvalidation. Ele retorna true. No caso aqui eu passei. Um CEP válido. Segundo o nosso critério de validação. Então vou dar um ctrl J. Vamos ctrl é esse aqui. E aqui a gente acessa o nosso dist. O nosso exemplo static. E está aí. Retorna o true. Porque a gente passou um CEP inválido. Eu passo um CEP inválido agora. Vou passar aqui um CEP com 74. Esse aqui já não atende mais o nosso critério de validação. Vai retornar falso. Não espera. E retornar falso. Então essa é a nossa ideia. Então por exemplo. Você pode ter um método estático. Veja que esse método estático. Ele não pertence ao objeto. Então se eu criei um new waders. Esse método estático. Não pertence ao nosso objeto. Ele é um método da classe. E se eu definir a habilidade dele como pública. Então eu consigo ter acesso a ele fora da classe. E o mesmo eu posso criar tanto um método estático. Uma palavra reservada static. E eu também posso criar atributos estáticos. Foi o que a gente fez aqui. E esse exemplo é um exemplo bem válido. Embora a nossa validação for uma validação simples. É um exemplo válido. Onde a gente tem um atributo estático. Simplesmente para ter uma regra de validação. No caso ele foi tapivado. O que fez bastante sentido nesse caso aqui. E um método estático para validar se um CEP é válido ou não. E esse método obviamente está ligado a classe endereço. Porque faz sentido para ela. Então é isso aí. Essa é a dinâmica de trabalhar com atributos e métodos estáticos. Agora então o que a gente vai fazer. Agora eu vou te ensinar sobre classes, atributos. São as propriedades. E métodos abstratos. E antes de a gente enfiar a mão na massa aqui. E realmente fazer acontecer. Importante você ter a mente aberta para isso. Porque talvez quando você vê esses exemplos. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes parece muito abstrato. É o contexto que a gente vai ensinar agora. Que eu vou te mostrar agora. Mesmo que pareça abstrato. Você pense que talvez nunca vai utilizar isso. Pode apostar. Isso vai fazer diferença. E quando você realmente desenvolver sistemas reais. Trabalhar na prática. Todos. Todos os conceitos que eu mostrei aqui. Até o momento. E os que eu ainda vou mostrar. Eles farão muita diferença no teu desenvolvimento. Ou seja, na tua vida. Nos teus projetos. E etc. Então feito esse disclaimer. Então bora para a nossa prática. Então aqui dentro de source. Vou criar aqui um novo arquivo. Como esse arquivo de abstract. Por exemplo. .tps. E vamos lá. Então. Para a gente ter um exemplo diferente. Eu não vou criar agora aquela class user. Vou criar agora uma class. Chamada por exemplo. Person. Class. Person. Beleza. O que acontece com essa class person? Qualquer momento. Eu posso ir aqui. E criar um const. Chamado. Por exemplo. Imagina que a gente está desenvolvendo. Só para ficar mais fácil de explicar. Imagina que a gente está desenvolvendo um sistema escolar. E num sistema escolar. Nós temos pessoas. Mas. Eu posso identificar essas pessoas. Por tipos dela. Por exemplo. Eu posso ter uma pessoa que é um aluno. Posso ter um diretor. Eu posso ter um professor. Eu posso ter N tipos de pessoas que eu quero lidar. A gente já viu herança. A herança resolveria para a gente. Mas. Desse jeito aqui. Mesmo que eu tivesse. Por exemplo. Aqui. Falar. Eu quero ter um aluno. Então. Vem aqui. 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 Student. Ele vai estender. Olha o que a gente já viu. De person. Logo. Um aluno. Ele é uma pessoa. Beleza. Então. Eu posso vir aqui. Aluno 1. Como é que eu deixei em inglês. Student. Student 1. Recebe. New. Eu queria ali o new student. Beleza. Isso aqui é válido. Isso aqui está certo. E tudo em paz. Nada de jeito que a gente já viu. Mas. Imagina que a gente tivesse vários tipos aqui. Então. Tem o student. Aí eu teria o teacher. Teacher. Beleza. Então. Eu posso criar aqui um student. Posso criar um teacher. E todos. Serão tipo person. Então. Tudo que tiver aqui nesse nosso person. Que é tudo que é comum. Tanto para aluno. Quanto para professores. Quanto para diretores. Ou seja. Todos os tipos de pessoas. Que eu quero tratar. Dentro do sistema escolar. Eu posso jogar dentro de Pearson. Para mim não ter que repetir esse código. Beleza. Se a gente já entendeu essa dinâmica. Ok. Mas. Aí o que acontece. A gente está desenvolvendo isso aqui. Tem vários desenvolvedores. Nesse mesmo projeto. Aí o cara vê aqui. Essa cara é Pearson. E esse Pearson. Ele é muito genérico. Ele não descreve exatamente. O que é o tipo de personal. A gente está lidando dentro do sistema. Ou seja. Quem eu estou lidando ali. É um aluno. É um student. É um professor. É um diretor. O que esse cara é. Então. Se eu vier aqui agora. E fazer um new Pearson. Isso aqui é permitido. Porém. Na lógica do nosso sistema. Eu não posso criar um new Pearson. Eu tenho que ter um tipo específico. Ou seja. Eu tenho que ter um student. Teacher. Ou qualquer outra coisa do tipo. Então. Para resolver isso. Basta simplesmente. Eu vim aqui. E falar que essa class. É abstrata. Então coloque um abstract. Apenas isso. Então. A partir de agora. Eu posso apenas. Erredar essa classe. Mas eu nunca posso. Instanciar ela direto. Então veja. Se eu passo o mouse. Que por cima. Eu vou falar para mim. Olha. Eu não posso. Criar uma instância. De uma classe abstrata. Então isso aqui. Resolve justamente. Esse cenário para a gente. E vai fazer muita diferença para a gente. Outra vantagem. De trabalhar com a classe abstrata. Eu vou. Criar aqui. Uma. Um construtor. Vou criar aqui um construtor. Nesse construtor. Já vou declarar aqui uma propriedade. Vou declarar uma propriedade. Por exemplo. Eu vou declarar aqui direto. Name. Vai ser do tipo string. Eu vou declarar aqui direto. Beleza. Eu declarei uma propriedade. Então agora todos os nossos. Students. Teachers. Etc. Eles tem essa propriedade nele. E que eu posso dizer qualquer coisa. Por exemplo. Para. Continuar nosso exemplo. Vou criar um método. Que vai setar o score do usuário. Mas. Imagine que por exemplo. Para mim setar esse score. Não setar o score. Mas calcular o score do usuário. A gente tem. Calculos diferentes. Por exemplo. A pontuação do aluno. Ela é. Um tipo. A pontuação do professor. Ela é outro tipo. Eu poderia simplesmente. Vim aqui. Criar um método. Que seta o score. Ou seja. Que calcula o score do aluno. Do professor. Etc. Mas. Nesse cenário. Eu teria que reescrever o método. Nem sempre interessante. O que é mais interessante nesse caso? Se o comportamento é muito específico. É mais interessante. Eu criar um método abstrato. Então. Eu vou aqui. Eu criei um método abstrato. Como que a gente cria um método abstrato? Você não faz a definição do método. Você simplesmente faz a assinatura do método. Então. Você vem aqui. Defina a visibilidade. Um public. Vou falar que esse método é abstrato. Então. Abstract. Vou falar que é abstrato. E eu defino o nome do método. Então. Calque. Por exemplo. Score. Poderia passar quais parâmetros que esse método tem a receber. Ou seja. Eu vou definir exatamente a estrutura desse cara. Defino o retorno. Caso tenha. Pronto. Definir a assinatura do método. O que é que acontece agora? Todo mundo que estender nossa classe Pearson. Precisa implementar esse método. Então. Veja que aqui já está dando erro. A gente pode corrigir por aqui. Pelo próprio S-Coach. Tem um kick fix. Posso corrigir por aqui. Implementar os métodos da classe abstrata. Então. Agora. Veja. Eu tenho que implementar esse método exatamente com essa mesma assinatura. Vamos agora definir o nosso método abstrato. Lembrar que aqui não precisa ter abstrato. Então. Simplesmente coloca a visibilidade. O nome do método. Se tivesse parâmetros. Colocar os parâmetros. E o tipo de retorno. No score aqui. O que eu vou fazer? Eu vou retornar. Só para não dar erro. Um score de. 800. Beleza. Vou copiar essa mesma implementação. Veja que o teacher. Todo mundo que implementou. Estendeu. A nossa classe. Person. Precisa ter o nosso método calc store. E aqui nós. A gente calcula o store. Store. Perfeito. E aqui está dando erro. Por quê? Porque a gente definiu aqui no construtor. Da classe person. Que aí já serve para todos. A propriedade name. Então logo. Eu tenho que passar aqui o name. Aqui o name. Vai ser. Pack. Cardos. Beleza. Então. Criei o nosso student. Exatamente como tem que ser. Lembrando que. Se eu criar uma nova classe aqui. Que vai estando de person. Ela sempre vai precisar. Implementar esse nosso método aqui. Porque ele é um método abstrato. Mas só um ponto. Presta bastante atenção. Uma classe abstrata. Ela não pode ser instanciada. E. Se a gente tem um método abstrato. Nessa classe abstrata. Ele precisa ser implementado. Em todas as classes. Que estenderem ela. Então. Todas as classes filhas. Da nossa classe person. Da mesma forma também. Que a gente pode ter. Um método abstrato. Que é o que a gente tem aqui. Que precisa se implementar. Nas classes filhas. A gente pode ter também. Propriedades. Que são os atributos abstratos. Então a gente define a visibilidade. Protected. Vou falar que ele é abstrato. Então. Abstract. E agora o conceito é o mesmo. Fala o nome do nosso. Atributo. Chamar de score. Por exemplo. Para armazenar o score. Da pessoa. Do aluno. Number. Então beleza. Veja que a gente declarou. Esse nosso score aqui. E agora aqui. Está dando um erro. Por que está dando um erro? Porque veja aqui. Faltou. A gente implementar. O nosso atributo. Ou seja. Faltou implementar agora. Essa propriedade score. Em todas. Então todas as classes que estão. De Pearson. Precisam. Implementar as caras. Que ajuda bastante. Principalmente. Que a gente tem que trabalhar com testes. Vou utilizar aqui agora. Pronto. A gente. Resolviu. Por que está dando erro agora? Eu declaro uma propriedade. Não defini um valor default. Para ela. Então eu preciso declarar no construtor. O que eu tenho que fazer agora. Para resolver. Ou seja. Para esse aí. A gente já sabe resolver isso. Tem que declarar o construtor. Então eu declaro com o nosso construtor. No construtor. Eu preciso receber o nome. Que vai ser do tipo string. E eu preciso receber o score. O score. Que vai ser do tipo number. Então agora eu pego o nosso name. Para passar o name. O que a gente tem que fazer? A gente tem o nosso construtor da classe pi. Então tem que chamar o super. Vou passar lá para o construtor da classe pi. O name. E agora aqui eu pego o nosso. Diz. Então diz. Eu passo a referência a recursos da própria classe. Então pega aqui o nosso score. Vai receber o score que eu recebi como parâmetro. Perfeito. Então vou repetir esse mesmo processo aqui. O nosso feature. Volto a declarar a nossa propriedade. Perfeito. Vamos. A gente setou aqui o nosso score. E beleza. E agora o que a gente pode fazer? Para deixar essa dinâmica aqui bem interessante. Aqui no score. Eu poderia também ter deixado algum valor default. Certado um valor. Que eu quisesse. Por exemplo. Eu podia falar aqui. No aluno por default. O score dele vai ser. Zero. É nesse caso que eu nem precisaria ter declarado. Redeclarado o construtor. A não ser que eu queira receber esse valor. Mas aí eu precisaria de ter um método. Seria no nosso teacher. Que eu estou trabalhando aqui. Ou. Ter um método aqui no nosso próprio set Pearson. Para receber esse valor. Então como. Eu quero mostrar que a gente pode ter métodos. Que fazem alguma coisa. Dentro da própria classe abstrata. Eu vou fazer ele aqui no nosso Pearson. Que aí fica genérico. Ou seja. Serve para todos. Então que eu vou fazer o nosso método público. Set. Score. Eu vou deixar também isso. Para a gente conseguir validar. Placa o retorno é void. No set score. Eu vou receber aqui o nosso score. Placa o number. E agora eu vou verificar. Se o score que eu recebi. Então se o score. For. Menor do que zero. Ou. O score. For. Maior do que 900. Então eu vou trabalhar nesse range. Entre zero e 900. Que é mais ou menos o valor que recebe. Se for maior do que isso. Ou seja. Para ser um valor. Diferente do que eu estou validando aqui. Eu vou instalar um exception. Então. Pro. New. Pro. New. Error. Eu vou falar aqui. E. Score. Invalid. Ou invalid score. Então não faz. Não estouro no exception. Então aqui no final. Eu faço um dias. Score. Recebe. O. Score. Que a gente definiu. Perfeito. Vou de meio que um pouco zoom. Para ficar mais fácil da gente ler. Então veja. A gente definiu duas classes diferentes. Todas estão funcionando com sucesso. Aqui o nosso student. Por que que está dando erro? Porque agora no student. A gente mudou o construtor dele. A gente reescreveu o construtor. Então aqui no student. Eu preciso passar o score desse student. Falar que o score desse student. É. 700. Perfeito. Veja aqui o nosso. Valores estão fixos. E no caso do student. Ou seja. O valor fixo. Então o nosso calcador. Está retornando o valor fixo. Mas ele poderia até retornar. Com base nessa propriedade score. Pegar o valor dela. Somar mais alguma coisa. Fazer qualquer coisa. Enfim. Então eu só queria mostrar. Que a gente tem vários. Vários cenários aqui. Então recapitulando. A gente declara uma classe. Como abstrata. Então logo. Ela não pode criar um objeto dela. A gente não pode fazer um new person. Isso é um ponto importante. A gente declarou um. Um tributo aqui. Como abstrato. Então todo mundo. Que estender essa classe. Precisa ter esse atributo. A gente declarou também. Assinatura de um método. Que é abstrato. Então logo. Todo mundo que estender essa classe. Precisa implementar esse método. É um ponto bem legal. A gente declarou um método aqui. Genérico. Faz qualquer coisa. Que eu também posso reescrever. Esse método. Nas classes. Filhas aqui. Por exemplo. Talvez para mim calcular. Setar o score. Para a student. A validação é diferente. Então eu poderia. Escrever esse método lá. Desde que eu respeito. Essa mesma assinatura dele. Ou seja. Respeito. As mesmas parâmetros. Etc. Aqui no nosso student. A gente fez uma dinâmica bem legal. Onde a gente simplesmente. Declarou a propriedade. Que é algo obrigatório. E eu recebi esse valor. No construtor. Ou seja. Eu reescrevi o construtor. Aqui no nosso student. Onde eu seto o score. Que eu vou receber no construtor. A gente definiu o nosso calc store. Simplesmente. Chamei de store. Deixa eu chamar de score. Foi errado esse nome aqui. Até o ponto é visto. Vou dar um control D aqui. Vou chamar de calc. Calc. Score. For. Beleza. Agora ficou um nome mais coerente. Então a gente declara aqui. Nos calc score. E simplesmente retorna. E nem decolculando. Simplesmente retorna o valor fixo. Mas aqui só para apostar. A ideia. No teacher. A gente declarou a nossa propriedade. Que eu tenho que declarar. Nosso score. Exatamente como tem que ser. Tem que ser do tipo number. Nome score. Ela é protegida. E eu defini um valor de full. Então dessa forma. Eu não preciso receber esse valor. No construtor. E aqui o nosso calc score. Simplesmente retorna o valor fixo também. Eu poderia simplesmente pegar aqui também. Vou pegar o nosso disscore. Um disscore. Mais. 800. Simplesmente pegar o score que eu já tenho. E só mais 800. Enfim. É só para mostrar as ideias. Então veja que a partir de agora. Eu só posso. Criar um objeto de student. Ou teacher. Então é basicamente isso. Que a gente trabalha com classes. Abstratas. No TypeScript. De forma geral. Em orientação a objetos. Qualquer linguagem orientada a objetos. A ideia é a mesma. Então agora a gente vai falar. De algo muito. Muito importante mesmo. Em orientação a objetos. Que é justamente sobre interfaces. Então para o nosso exemplo. Aqui dentro de source. Eu vou criar um novo arquivo. Como é ele de interfaces.ts. Beleza. Eu vou criar aqui uma interface. Então a gente começa. Utilizando a palavra reservada na interface. Então interface. Aqui eu dou um nome para a nossa interface. Para esse exemplo aqui. Eu vou chamar de. Por exemplo. Location. E aqui eu passo. A estrutura da nossa interface. Então qual que vai ser a estrutura? Eu vou falar que essa interface. Vai ter por exemplo. Um latitude. Latitude. Vai ser do tipo number. E vai ter um longitude. Que vai ser do tipo number também. Beleza. Então eu declarei aqui. A estrutura da nossa interface. É simplesmente assim. Enfim. Eu declarei aqui. A estrutura da nossa interface. O que que acontece? Agora. Eu defini. Um contrato. É assim que a gente define uma interface. Ela é um contrato. Então todo mundo que implementar. Aqui a ideia. Não é estender. Mas sim implementar. Então todo mundo que implementa essa interface. Precisa obedecer. Exatamente essa estrutura. Ou seja. Se uma classe. Por exemplo. Ou um objeto. Ele. Implementa essa interface. Ela é do tipo dessa interface. Ele precisa ter essa latitude. E ele precisa ser number. Então se eu tenho que declarar. Essa latitude. Como por exemplo. String. Não vai aceitar. Então a estrutura. É essa. E aqui. Um ponto interessante. Do TypeScript. Diferente de outras linguagens. Que. A questão de interfaces. Ele interpreta. Ou seja. Ele aceita. De forma estrutural. Não de forma nominal. Vou explicar na prática. Como funciona. Vou ter aqui uma função. Então. Const. Chamada. Por exemplo. Get location. Utilizar o function mesmo. Ela vai simplesmente. Receber aqui. Falar que eu vou receber algo. Do tipo location. O que é interessante isso daqui? Vamos chamar aqui de location. Então location. É do tipo location. Então o que é interessante? Agora eu estou falando exatamente. Que tipo de valor que eu quero receber. Nesse jeito aqui. Nessa implementação. Nosso get location. Eu sei que esse pronto location. Ele sempre. Vai ter a estrutura da interface. Então o que eu passar para cá. Ele sempre vai ter o latitude. E o longitude. Isso vai me dar uma segurança muito boa. Porque. Eu não vou ter o risco. De por exemplo. Aqui dentro. Fazer location. Ponto. Latitude. E não ter essa propriedade. Então isso não vai ter esse risco. Porque. Aqui eu estou garantindo. Que vai ter essa propriedade. Porque eu estou falando que esse valor que eu vou receber do location. Ele é do tipo da interface. Então eu vou simplesmente fazer um return. Vou só mostrar aqui o tipo de return. ReturnString. Então eu vou retornar. A nossa string. Com o tempo de clíter literal. Onde eu vou pegar o nosso location. Eu pego o nosso location. Ponto. Latitude. E eu pego o location de novo. Ponto. Longitude. Perfeito. Então agora a gente tem o nosso location. Definido. Para mim eu utilizei ele agora. Utilizo o nosso método get location. E quando eu falei. Que o. TypeScript no caso. Ele aceita interface do tipo. Estrutural. Agora basta simplesmente passar para cá. Algum objeto. Que atenda essa estrutura. Ou seja. A estrutura. Dessa interface. Outras linguagens. Eu gostaria de apresentar uma classe. Que implementa essa interface. Nessa classe teria esses dois propriedades. Essas duas propriedades aqui. Esses dois atributos. Seria o latitude. E o longitude. Aqui no TypeScript é um pouco mais dinâmico. O cara quer um. Um objeto. Um const. Chamar de. Location mesmo. Percebe. E aqui eu passo a estrutura. Então por aqui ele vai ter um latitude. Latitude. Com o valor de. 1, 2, 3. Que é o number. Ele vai ter um. Longitude. Longitude. Com o valor de 3, 2, 1. Beleza. Aqui não é um erro desse nosso código em si. Mas é porque a gente já tem esse location em outros. Arquivos. Só para resolver esse erro. Por exemplo. Com o export. Já apareceu. Beleza. Então a gente tem aqui um location. Passa simplesmente passar esse location para cá. E veja que deu certo. Eu venho aqui e mudo para. 2. Então veja que já não aceita. Por quê? Para quem eu passei e quebrou o nosso get location. Não atende a estrutura dessa nossa interface. Qual que é a estrutura dela? Precisa ter o latitude do tipo number. E o longitude do tipo number. Veja que esse cara não tem o nosso longitude. Então veja. Está faltando aqui o nosso longitude. E ele espera um longitude. Simplesmente esse é o longitude 2. É o que a gente passou aqui. O que a gente poderia fazer para resolver isso daqui. Para não ter esse tipo de problema. Vou dar um control kc para comentar isso daqui. Vou utilizar novamente o nosso get location. Então get location. Porém agora eu vou recriar essa nossa variável location. Vamos criar aqui um cont location. Recebe. Vou declarar o objeto da mesma forma. Então vou passar aqui o nosso latitude. Latitude. 1, 2, 3. E o nosso longitude. 3, 2, 1. Aí que eu passo na location. Beleza. É uma novidade até então. Mas o que me garante que eu não vou vir aqui e colocar um 2. E quebrar esse projeto em qualquer lugar. Ou seja, quebrar esse código posteriormente. Para resolver isso. Eu posso falar que essa nossa propriedade aqui. Essa variável que eu estou declarando agora. Ela é do tipo da interface. Eu faço aqui. Ela é do tipo da nossa interface location. Então com isso. Esse cara daqui. Ele precisa obedecer exatamente a estrutura dessa nossa interface. Ou seja, ele precisa ser assim. Isso aqui é muito bom. Agora eu estou declarando não só uma constante. Não só uma variável. Mas eu estou passando o tipo dela. Que ela é do tipo da interface. Até posso ter outros valores aqui. Desde que. Na realidade é que eu não posso. Desculpa. Eu poderia. Mas é que eu não posso. É que eu não posso. Porque. Se eu declarar aqui. Qualquer propriedade. Chamar aqui de por exemplo. Number. Number. Location. Para eu declarar. Para eu utilizar qualquer outra propriedade aqui. Dentro desse nosso cara. Já que ele. Ele é do tipo dessa interface. Eu preciso. Falar que na interface. Eu vou aceitar assim um outro tipo. Chamado por exemplo. Number Location. Então isso aqui é permitido. Poderia falar que ele é Redone. Read On. Ou seja. Uma vez que eu declaro esse valor. Eu nunca mais posso mudar ele. Aqui. Para o exemplo. Se eu tentar mudar. Location. Em ponto. Latitude. Eu posso. Dessa forma que eu posso. Mas se eu tentar mudar. O nosso Number Location. Eu já não posso. Porque ele é Redone. Então. E só para infernalizar esse exemplo. O que eu vou fazer. Para. Com outra dinâmica. Vou comentar tudo isso daqui. Vou comentar aqui na frente. Se dá um erro. Vamos trocar. Vou comentar C. Agora. Eu vou criar uma classe. Chamada. Location. Location. Por exemplo. Vai receber. Não vai receber. Agora vai implementar. A nossa interface. Location. Beleza. Então. Eu já estou dando erro. Por quê? Porque como a gente. Essa nossa classe. Ela está implementada. Essa interface. Ela precisa ter todos. Aqueles atributos. Ou seja. Tudo que a nossa interface manda. Seja método. Seja o que for. Se eu faço aqui. Aqui tem que ter um método. Chamado. Get Location. Que vai retornar. Algo do tipo. Cringe. Então. Logo. Essa nossa classe. Que também precisa ter esse método. Posso vir aqui. Que ele vai gerar para mim. O ps-code. Ele vai fazer tudo. Que a nossa interface manda. Então está aqui. Declaro todos os nossos atributos. Está aqui o nosso método. Aqui está dando erro. Por quê? Porque a gente não inicializou no construtor. Vamos já declarar aqui no construtor. E inicializar esses valores. Então aqui no construtor. Eu vou receber. Nosso latitude. Do tipo number. Eu vou receber o longitude também. Do tipo number. Eu vou receber esse number location. Ou poderia deixar um valor de pool. Nada do zero. Só que não tem que declarar ele. Mostrar a diferença de dinâmica. Que a gente tem aqui. Agora eu faço. Dis ponto. Longitude. Recebe. O parâmetro latitude. Aqui do nosso construtor. Dis ponto. Longitude. Recebe. Parâmetro longitude. E aqui no nosso get location. Ao invés de tornar um except. Eu posso simplesmente. Retornar exatamente como eu ia. Então eu faço return. E falo. Retorno a qualquer coisa. Perfeito. Então veja. Agora a gente tem uma class. Que implementa essa interface. Então se eu fizer isso aqui agora. Chamo o nosso get location. Eu posso passar. Um objeto dessa class. Então se eu crer aqui um. Um new location. Eu preciso passar o latitude. Preciso passar o longitude. Que são os parâmetros que a gente espera ali. Posso passar esse new aqui direto. E veja que não dá erro. Por que que não dá erro? Justamente. Porque. Essa class location. Ela implementa essa interface. Eu venho aqui e falo. Não implementa mais a interface. E aqui já vai dar erro. Aqui só não dá erro. Porque a gente não tem o ESLint. Porque garante. Que segue a estrutura certinha. Mas. Isso aqui dá erro. Porque também não tem garantia. Que vai ter os propriedades. E tudo mais. Então sempre importante. Como se a gente tivesse o ESLint bem configuradinho aqui. Ele vai garantir isso. Implementos. A nossa interface. Location. E com esse outro tudo em paz. Então perceba. E agora a gente também trabalha com o princípio de inversão de dependência. O nosso método get location. Ele não espera. Uma classe. Por exemplo. Que eu podia falar. Que ele é o parâmetro que vai ser do tipo locationMap. Que seria dessa classe. Então só poderia passar o objeto dessa classe. Mas. Dessa forma aqui. Eu posso ter any class que implementa essa interface. E passar ele aqui no nosso get location. Então por exemplo. Aqui ó. Tomar aqui um map. BR. Só para exemplificar mesmo. Então a gente tem o nosso map BR. Aqui eu posso passar então. Get locationMapBR. Então perceba. Que eu posso. Injetar aqui vários tipos de classe. Porque a gente fez o princípio de inversão de dependência. Estou falando que aconteceu para uma interface. Então para mim não importa a classe que eu vou injetar aqui. O que importa nesse caso aqui. Eu injete alguma classe. Que implemente essa interface. E dessa forma aqui. O mais importante de tudo. É que. A gente definiu um contrato. Então todo mundo que implementa esse contrato. Ou seja. Que aceitar esse contrato. Seja uma variável. Ou uma classe. Ele precisa. Ele sempre vai precisar. Respeitar tudo que tem nesse contrato. Ou seja. Ter todos os nossos. Atributos. E todos os nossos métodos. Então esse aqui. É um ponto muito importante. Sobre interfaces. Como interface é um assunto bem importante. Que a gente vai utilizar muito. Ao longo da nossa vida. Desenvolvendo com TypeScript. Eu vou fazer uma nova aula aqui. Com novos exemplos. Só para demonstrar. Mais exemplos. Ou seja. Mais opções. Com interfaces. Vamos criar um novo arquivo aqui. Chamar de interfaces. .ts. Beleza. Para esse caso aqui. Deixa eu fazer um export aqui no final. O que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui. Uma interface. Simulando um exemplo um pouco mais real. Por que que é comum? A gente trabalha com o padrão de repositórios. Num projeto. Que é algo bem comum. Quando você lida com um banco de dados. Normalmente. A gente trabalha com aquele princípio. Que eu já mostrei na aula passada. Que é a inversão de dependência. Onde você injeta. Por exemplo. Uma interface. E não uma classe concreta. Se um dia eu quiser mudar aquela classe. Para qualquer outra classe. Ou seja. Se quiser utilizar qualquer outra classe. Eu simplesmente mudo a classe. E não quebra aquele código até então. Que simplesmente ali. A gente está esperando uma interface. Então. Isso é um ponto bem importante. Para esse exemplo. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface de repositório. Uma interface bem genérica mesmo. Que é algo bem comum. Então. Um interface. Chamar ela de repositório. Um ponto que é comum. Por exemplo. Quando você declara uma interface. Em algumas linguagens. Como por exemplo. O de .et. Normalmente. Coloca aqui o i. Na frente. Em linguagens como PHP. Por exemplo. Normalmente. Coloca. Um sufixo. Interface. Mas aí. Fica até o critério. Vai de cada time. De cada projeto. Enfim. Vamos dar aquela nossa interface repositório. O que que um repositório vai ter? Vou falar que ele vai ter aqui. Um. Um atributo. Do tipo freedom. Ele vai ter. Um nome model. Que vai ser do tipo. Por exemplo. De declarar um tipo. Se for a gente tivesse um. Um tipo específico. Dos models. Eu podia declarar. Mas que eu vou deixar ele com o tipo N. Deixar bem genérico. O que que um. Uma operação de repositório. A gente tem normalmente. A gente tem. Um método que retorna. Todos os itens. Então. Chamar de find. All. Que vai retornar para mim. Um array. E eu poderia falar que essa array. É do tipo. Por exemplo. String. Mas eu não quero simplesmente. Um tipo string. Eu vou falar que. É um array. E essa array. Ele é do tipo. Por exemplo. Um. Um objeto. Que vai ter name. Do tipo. String. Vai ter. Um id. Do tipo string. Aí. No caso. Essa id. Eu vou falar que ele vai ser do tipo string. Ou. Number. Que vai que a gente lida com um id. Então veja. Fazendo isso aqui. Então o que que a gente vai ter dependendo desse. Name aqui. Vou ter um create at. Por exemplo. Um create at. Que vai ser do tipo string. A gente vai ver quando esse registro foi criado. Veja que esse código aqui. Tá ficando bem verboso. O que que a gente pode fazer? Trabalhar com. Com type alias. A gente já viu isso. No curso anterior. Então vou criar aqui um type. Chama ele. Liffle. Response. E ele vai ser desse tipo aqui. 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 Eu simplesmente falo que o retorno. Vai ser desse tipo. De full response. É bem comum a gente ver essa assinatura. Então o nosso método find all. Ele vai retornar algo do tipo. De full response. Ou seja. Vai retornar um array. Com valores. Que atendam exatamente a raiz do objeto aqui. Então ou seja. Precisa ter um id. Declarar assim. Para ficar mais fácil a gente fazer a leitura. Um name. Aí tem um create at. E etc. Essa é uma das grandes vantagens do TypeScript. É dinâmica aqui. Que a gente trabalha dessa forma. Então eu estou falando. Não é simplesmente o array. Mas eu quero que cada item do array. Contenha. Exatamente essa estrutura. Que é o id. O name. E o create at. Beleza. Que mais a gente pode ter. Em um repositório. A gente pode ter um find by id. Um find by. Id. Então aqui eu vou receber um id. Esse id. Ele é do tipo. String. Full number. E o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um registro apenas. Então eu vou pegar o nosso próprio default response. Poderia obviamente falar que vai retornar isso. Isso aqui está certo também. Mas como a gente já criou o nosso type alias. Isso aqui fica muito mais enxuto para a gente. Ou seja. Vai retornar algo. Que vai me retornar o id. O name. E o create at. Beleza. Algo que a gente pode fazer também. Para não ter ficado fazendo isso aqui toda hora. Eu posso criar um type alias. Type. Chamar de id. Recebe isso daqui. E que eu falo que o tipo que eu vou receber. É do tipo id. Beleza. O que mais a gente pode ter? Vamos ter um insert. Esse insert eu vou receber algo. Chamado o data. Mas eu não quero simplesmente o data. Eu quero algo específico. Por exemplo. Quando eu for inserir. Eu quero receber o name. Vai ser do tipo string. Eu quero receber. O create at. Embora o create at normalmente vem do banco. Vou receber apenas o name. Deixa eu pensar outra coisa. E o active. Por exemplo. Vai ser do tipo boolean. Posso trabalhar dessa forma. E aqui eu vou simplificar. Que o retorno vai ser do tipo. Por exemplo. Diffle response. Para botar justamente o item. Que acabou de ser inserido. Isso é simplesmente um boolean também. Poderia. E para essa natureza também ficar legal. O que a gente pode fazer? Eu vou criar um type alias para ele também. A gente está combinando aqui agora. Várias técnicas diferentes. Vamos chamar esse type aqui de. Normalmente. Quando você tem parâmetros. Assim métodos. Para a gente não passar vários parâmetros. Mas dados. Você cria. Utiliza um padrão. Chamado DTO. E justamente. A gente criar aqui uma classe. Não é bem um DTO. Isso daqui. Vai ser uma classe. Que teria. Com a propriedade pública. Propriedades públicas. Tudo aquilo que eu vou receber. No caso. Eu vou chamar simplesmente de. Input. Chamar de input DTO. Embora não é um DTO. Mas só para. Ter nossa dinâmica aqui definida. Então falar que esse data. É do tipo input DTO. Então logo. Vou precisar passar o name. E o active. O update. O que a gente pode fazer. No update. Eu vou receber um ID. O ID do item. Que eu vou. Editar. Eu vou falar que ele é desse tipo ID. Que vai ser em trailer. Ou. Vai ser do tipo number. Ou string. E eu vou receber. Também o data. Que são os dados que é para atualizar. Onde eu vou receber o nome. E. Ativo. Ativo. Eu retorno. Podia retornar um boole. Ou. Retorno da minha nossa. De full response. E por último. Para finalizar aqui. Vou chamar esse cara aqui. De destroy. Eu não posso chamar delete. Que é uma palavra reservada. Do javascript aqui. E eu vou receber também. Um ID. Um ID do registro. Que eu vou deletar. Não faz sentido. Retornar um registro. Que foi deletado. Posso simplesmente retornar um boole. E pronto. Então o nosso repositório. Está criado. Então agora toda a classe. Que estender esse repositório. Ou seja. Não estender. Mas que implementar esse repositório. Precisa ter exatamente essa estrutura. Ou seja. Precisa ter o nosso método find all. Precisa ter o método find by ID. Nosso método insert. O update. E o destroy. E ele precisa entender exatamente. Essa estrutura que a gente tem aqui. Tem por. Tem por. Tem por. Tem por tirar. Então já para. Dar uma animada aqui. Para mostrar como funciona. Essa dinâmica. Vou criar aqui uma classe. Bom agora a gente vai criar um user repository. Um user repository. Ele vai implementar. Implementar nosso repositório genérico. Aqui já está dando erro. Por quê? Porque como ele implementou. Essa nossa interface. Ele precisa agora atender. Todos os requisitos dela. Ou seja. Você já aceitou o contrato dessa interface? Aceitei. Então. Implementa tudo que ela está mandando aqui. Deixa o VS Code completar aqui para mim. Para adiantar. Pronto. Nós temos aqui o nosso model. Esse model que eu posso. Já declarar um construtor para ele. Falando do erro. Porque ele é do tipo N. Onde eu vou receber o nosso model. Aí eu podia falar com o tipo do model específico. O model do tipo user. Enfim. Se eu tivesse um user model. Uma classe. Eu ia falar que ele é do tipo user model. Isso aqui é só para mostrar. A ideia mesmo. Vou deixar com N. X.model. Recebe o nosso parâmetro model. E aqui agora eu poderia implementar. De acordo com. Por exemplo. Suponho que eu tivesse um banco de dados aqui. Utilizando. Já está especificado. Qual banco de dados eu estou utilizando. Por exemplo. MySQL. Então nesse caso. Eu estou trabalhando com banco de dados. MySQL. E aqui eu poderia fazer uma implementação. Ou seja. Uma carry. SQL mesmo. E seguindo essa mesma linha. Eu poderia ter um outro. Repositório. Chamado. Então class. User. Repositor. NoSQL. Onde eu implementaria. Por exemplo. O Mongo. Coloca aqui. Mongo. Aí ele precisa implementar. A nossa interface. Repositor. Uma vez que ele implementou. A nossa repositor. Ele precisa seguir o contrato. Ou seja. Ele precisa ter tudo aquilo. Que o repositor manda. E o legal. Que agora. Onde eu fosse utilizar o repositório. A gente não utiliza diretamente. A nossa class. User. Repositor. Mongo. Ou a nossa class. User. Repositor. Mais que ele. Mas sim. Eu vou falar assim. Onde eu quiser. Por exemplo. Get all users. Aqui. Eu vou falar. Que eu vou receber. Um repositor. E eu injeto. A nossa interface. A nossa interface. Repositor. Que é essa daqui. Isso é só. Para ficar mais fácil de mostrar. E aqui eu posso. Já utilizar até mesmo. Aquele nosso. Retorna aqui. O nosso. If response. E eu vou falar. Que eu vou retornar. Um array disso. Most users. Está dando erro. Por quê? Porque a gente não. Retornou ainda. Esse cara. Então para evitar erro aqui. A gente põe um return. Retornar um array. E cada item desse array. Para esse retornar. Exatamente. Que ela estrutura. Todo lá. Nosso default respond. Então. A relação id. N. Ad. Enfim. É nosso getAllUsers. Como a gente injetou aqui o repositor também. Eu posso dizer aqui agora. Repositor. Ponto. É o nosso findAll. E retorno ele. Perfeito. Então veja que a gente agora. Trabalhou com o princípio também. De inversão de dependência. Então aqui. Quando eu for utilizar nosso método. GetAllUsers. Para mim tanto faz. Se eu vou estar utilizando. Essa class. Ou. Essa class. Então tanto faz. Se eu estou utilizando um banco de dados. MySQL. Ou um banco de dados. Mongo. O que importa para mim. Que eu trabalhei com. A injeção de dependência. Onde eu injetei aqui. Ou seja. Onde eu falei que eu vou receber. A interface. Então para mim. Quem implementa essa interface. Tanto faz. Isso que é um ponto já. Mais avançado. Mas que fez muita diferença. É justamente para a gente. Trabalhar com a interface. Porque se eu falasse. Então aqui. Eu vou trabalhar com. Por exemplo. Apenas com o nosso. MySQL. Ou seja. User. Repositor. MySQL. Veja que continua funcionando da mesma forma. Mas. Dessa forma que eu estou coplando. A essa class. Agora se eu deixo a interface. Isso aí já vai ajudar a gente bastante. Então para mim. Não faz que a gente implementar essa interface. O importante. É que eu estou falando que eu vou receber. Apenas um tipo da interface. Algo genérico. Isso que vai fazer toda a diferença. Na tua carreira. Então isso aí. E. Bora para a nossa próxima aula. Como a interface é um assunto bem rico. Bem importante. No mundo do TypeScript. Orientação a objetos. Etc. Vou fazer mais um novo exemplo. Para a gente ter várias dinâmicas aqui diferentes. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Chamado. Interface. Free. .ps. Beleza. Vou copiar essa interface daqui. Nossa repositor. Que é a nossa interface genérica. Vou copiar esses tipos também. De declarar eles em arquivos separados. Exportar eles. Importar aqui. Mas para mim. Por enquanto. É simplesmente para a gente entender a dinâmica mesmo. Vou fechar os exemplos anteriores. Do que eu sou um novo export. Beleza. Então aqui nós temos a nossa interface genérica. E o que eu quero mostrar agora. Que a gente pode trabalhar também com heranças de interface. Ou seja. Eu posso ter uma interface. Que estendeu de várias outras interfaces. E no final a gente vai ter uma interface. Mais full. Interessante. Quando você trabalha com interface. Até um princípio do Solid. Você não tem uma interface que faça todas as coisas. Mas por exemplo. Você tem uma interface. Você já tem várias interfaces. Uma fazendo coisas específicas. Então. Para esse caso. Que a gente tem o nosso repositório genérico. Que é algo comum. Que todo repositório tem. Ou seja. Todas as operações de CRUD. De banco de dados. Vai ter isso daqui. É o find all. Find one. Ou seja. Find um registro. Insere. Altera. E deleta. Beleza. Aí por exemplo. A gente vai ter um outro caso. Onde eu vou ter uma interface. Uma interface. E ela vai chamar de. Search. Search. Able. Beleza. E nela. Vamos ter um método. Chamado search. Onde eu vou receber aqui. Um. Podia criar um type alice. Mas está tranquilo. Filter. E vai ser do tipo string. Então só vai sair desse tipo. E no final. Eu vou retornar também. Esse nosso default response. Uma rede default response. Então perceba. Ele é o mesmo aqui do nosso find all. Mas. Com opção de filtro. Vou criar um outro exemplo. Um outro interface. Chamada por exemplo. Event manager. Algo bem comum. Event manager. Seria por exemplo. Para enviar um e-mail. Para. Para um evento. Para fazer várias ações. E um event manager. Normalmente. A gente tem um. Né. Chamado spath. Veja que eu também estou a completar aqui. Event manager. Nós temos um spath. Aqui no spath. Eu posso receber um payload. Um. Um. A rede de dados. Ou um objeto. Para achar um objeto. Bem genérico mesmo. E no final. Não tem nenhum tipo de retorno. Simplesmente vai fazer algo. Então por exemplo. Cadastrei um usuário. Ele vai lá e chama esse match path. E ele manda um e-mail para o usuário. Para falar. Se eu cadastro. Realizado com sucesso. Então esse event manager. Seria mais ou menos para isso. De maneira que eu só quero mostrar. Beleza. A gente tem três interfaces. Imagina que agora. É. Eu tenho uma classe. Chamada. User. Repository. E eu posso. Implementar seis interfaces. Sem problema algum. É até interessante. Então eu vou falar que. Ele vai implementar essa interface. Repository. Vou só criar aqui. Para. Talvez o code me ajudar. Para. Não dá erro. Beleza. Implementar o repositor. Posso falar que vai implementar o searchable. Então eu posso implementar o searchable também. Para dar erro. Por que? Porque a gente. Quando eu implementar o nosso searchable. Precisa ter o nosso match search. Com esse repositor vai precisar ter o match search. Veio ele aqui. Vejo aqui no nosso match search. Estou todo organizado aqui. Mas. Eu quero mostrar a ideia. E eu vou falar também. Que o nosso user repositor vai ter o nosso event manager. Por algum motivo. Nessa classe. A gente vai parar. Utilizar o event manager. Não estou dando erro. Por que? Porque agora eu preciso criar o nosso método. Spare. Beleza. Até aqui não é novidade. A única novidade que a gente. Eu mostrei com a classe. Ela pode implementar várias interfaces. Diferente da herança. É que eu posso estender apenas a única classe. Aqui no nosso. É. Um. Interfaces. Eu posso implementar várias. Posso fazer dessa forma. Mas suponho que isso aqui fosse algo muito comum. E eu tivesse vários repositórios. E toda hora ficasse fazendo isso aqui para todos. O que que a gente pode fazer? Eu posso criar uma interface. Tomada por exemplo. Interface. Tomada de full. Repositor. E ela basicamente vai estender. Das outras interfaces. Então ou seja. Ela vai estender de repositório. Tom logo. Ela vai ter tudo isso que esse cara aqui vai ter. Ela vai estender. Versal. E ela vai estender. Então veja. Ela simplesmente. No caso aqui é uma interface. Ela pode estender de várias. E ela vai estender também de event manager. E o que que muda? Aqui agora. Eu posso. Declarar tudo que é full também. Ela mesmo. Ou seja. Tudo que é particular. Essa é a nossa interface. Mas que agora em vez de fazer dessa forma aqui. Vou comentar. Vou colocar o exemplo. Eu faço. Apenas isso. Então aqui não deu erro. Por quê? Porque ele já tem todos os métodos que todas as interfaces mandam. E com isso. A gente tem. Essa nossa dinâmica pronta. Então perceba. A gente pode ter uma interface. Uma interface genérica. Posso segregar essa interface. Em várias interfaces. É bem interessante isso. Para você. Não acoplar. Por exemplo. Às vezes um sistema. Você não vai precisar. Para algum motivo. Ter um filter. Então a gente criou uma interface. Só para ter um filter. Para não ter que colocar o filter aqui. Ou seja. Ter o nosso search aqui dentro. Depois desse repositório. Todo mundo. Para o repositório. E trazer o filter. Não faz sentido. Porque você teria um filter ali na tua class mesmo. Que implementou essa interface. E jogada. Sem nenhuma utilização. Você desrespeitaria um dos princípios do solid. Então a gente veja aqui. Perceba. Que a gente criou. As nossas interfaces. De forma bem segregada. De forma bem organizada. Cada uma fazendo aqui. E aqui a gente criou uma interface full. Utilizando todas as interfaces. E eventualmente. Caso. Um repositório nosso. Que é o nosso exemplo. O nosso case de exemplo aqui. Ele precisa de tudo isso. Ou seja. Precisa de tratar eventos. Precisa do nosso searcher. E precisa de todas. As operações de full. Para simplesmente. Ele implementar. Este repositório. Ou ele poderia representar também. Ou seja. Implementar. De forma individual. Apenas os repositórios. Ou seja. Apenas. As interfaces. Que ele realmente precisa. Então com isso. A gente encerra agora. A nossa dinâmica. Interface. Com isso. Eu acho que eu mostrei tudo. O que a gente precisava ver. É isso aí. E bora para a próxima aula. E aí. 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 O que é isso?